Boa noite, rapaziada, boa noite aí, amigos do YouTube, aí tá começando mais uma live do PFO, a live de hoje é como criar trinca-ferro e você vai começar desde o princípio, a gente vai te ensinar tudo desde o princípio, vai chegando, vai deixando o like, eu sou o JH Pássaro de Fibra, sem dúvida, hoje é uma noite muito especial, porque eu conto com a sua presença pra gente debater sobre esse assunto, Marcos Dias, muita gente vai chegar aí, a festa vai ficar bonita, hoje a festa é da gente, hoje a festa é nossa, vem comigo rapaziada, fala Thundercat, Alex Júnior, Aldaí, Joelson, valeu, tamo junto aí, gente, vamos deixando o like também, já vamos entrando e apertando o botão, entrando e apertando o botão, entrando e apertando, alô vaqueiro, meu filho, Alex, eu te amo, tamo junto, lei da atração, Santa Luzia aí, um abraço, o Felipe Macedo, Eduardo, Fininho, Alex, tamo junto aí de novo aí, já vamos entrando, vamos entrando, gente, primeiro de tudo, quero dar um boa noite, super especial aí, pro Magno, pro Rodinei, um salve aí pro Brandão, pro Cruz, pro Jônata, Eduardo, valeu Everton, o Alisson, Felipe Farias, André Matias, vamos cozinhar, Rafael Assis dos Santos, vem entrando e vai chegando, deixando o like, a gente hoje tá aqui com um tema no canal e eu quero trabalhar no tema, essa live vai ser show de bola, tem muita gente bonita, o Luiz Favoretti, tamo junto aí, querido, valeu Mário, cheguei, chegando, valeu Adair Camila, Adrielson, boa noite aí, Adélia Martins, Gabriel, tamo junto, JH, tô presente mestre, Terezinha, Cristina, um abraço, gente, eu já quero entrar nessa live aqui com diferencial pra você que tá do outro lado, passo a passo da criação de trenca-ferro, porque você merece, porque você é meu brother, porque você precisa saber disso, a primeira coisa na criação de trenca-ferro, Alexandre, poxa Alexandre, maravilha você tá aqui comigo, gente, eu quero começar a live, mas tem tanta gente amiga aqui, o Douglas, o Adrielson, a Daniele Pereira, abriu canto do trenca-ferro, tem que esperar chegar a temporada dele, o Daniele, o Alasside Paula, Giovanni Medeiros, gente, passo a passo da criação de trenca-ferro, passo a passo da criação de trenca-ferro, sabe aquele lugar especial na casa da gente, que a gente gosta, tem gente que gosta da cozinha, outras pessoas gostam do banheiro, outras pessoas gostam do quarto, aonde é que você gosta? Qual local que você gosta mais da sua casa? É na cozinha? É no quarto? Silvana! Regina, boa noite, meu trenca-ferro está saindo de muda, mas ele está chorando, Silvana, olha, boa noite, tá? Seja bem-vinda, olha, não é época do trincar-ferro agora, o que você deveria fazer é dar passeios com o seu pássaro, trincar-ferro do vizinho cantando muito, atrapalha o meu, ajuda, Adrielson, ajuda, Magno, tudo bem, meu querido? Boa noite aí, Alexandre, olha, gente, presta bem atenção, primeira coisa de tudo quando você vai começar a criação é o lugar da nossa casa, um lugar adequado, trincar-ferro tem que ficar no lugar adequado, não é em qualquer lugar, Eduardo, nem Cruz, ô Cruz, não é em qualquer lugar, não é em qualquer lugar, meu trincar-ferro está cantando alto, mas agora está cantando baixo, por que será, meu amigo? Cláudio, porque não está na temporada dele, a temporada dele é no mês de setembro, então agora já só está dando um ensaio, valeu, vamos, tamo junto aí, Leandro Xavier, batata de arrozal, tamo junto, Wallace de Paulo, rapaz, tanta gente aqui nessa live, é tanta gente aqui nessa live, tanta gente que é complicado a gente até tentar ler o que está passando aqui, é muito, é muito comentário, cara, é muito comentário, vai aparecendo, glória a Deus, glória a Deus, deixa eu te falar uma coisa, a primeira coisa que você vai fazer quando você pegar um trincar-ferro é ter um lugar especial na sua casa para você colocar o trincar-ferro, não pode ser um lugar que fica com a luz acesa a noite toda, quando eu falo a noite toda, é passando de meia-noite uma hora da manhã, tem casa aí que o passarinho só vai dormir quando eles vão dormir, e se eles não forem dormir, o passarinho também não dorme, então todo criador de trincar-ferro ele tem que ter um local especial, repete comigo assim, canal Extreme Silva, assim ó, seja bem-vindo no nosso canal, um local especial, o seu sanhaço, o seu pipirão, o seu verdão, o seu chamachica, o seu João Velho, ó, o seu guloso, tem que ter um local especial na casa, um local que não pode ficar acendendo, apagando, acendendo e apagando, a noite toda a luz na cara do passarinho, outra coisa muito importante, você que é criador de trincar-ferro, escuta bem, o trincar-ferro ele tem que dormir às quatro e meia da tarde, para ganhar rendimento, tá bom? Então pessoal, o local não pode ser um local que tem coleiro, o local não pode ser um local que tem pintas gol, pintas silva, que tem periquito, pasto preto, não pode, o trincar-ferro tem que ter individualidade dele, então o primeiro passo é ter um local adequado, feito para o seu trincar-ferro, eu só tinha um trinca mansarrão, ele ficava na sala, adquiri outro mansarrão, coloquei na cozinha, mas sempre revezo eles de lugar, o Alisson, cozinha meu parceiro, não é lugar de trincar-ferro, se você soubesse como que o gás de cozinha faz mal para os pássaros, meu amigo aí quase perdeu o passarinho dele por causa disso, temosia dele, eu sempre falei aqui, isso é coisa de calça cagada, passarinheiro que coloca pássaro dentro de banheiro, dentro de cozinha, em cima da geladeira, você está entendendo? Passarinho não foi feito para ficar nesses lugares, geladeira não foi feito para pendurar passarinho, é por isso que ele tem um gancho, tá bom gente? Então passo a passo de como criar o trincar-ferro, primeiro de tudo, vamos ter um local adequado, eu podia ficar aqui a noite toda falando desse assunto, que dentro desse assunto eu ia entrar em outro assunto, lembra que eu te falei da gaiola do meu trincar-ferro que caiu e se espantou, quebrou duas penas do rabo? Eu pensei que iria perder a temporada, só que não, não, JH, ele parou de cantar, graças a Deus, valeu, tamo junto, JH, o meu já estão dormindo com água limpa, valeu, Marcelo, você que ainda não deu like no canal, é o canal que mais ensina do Brasil, eu queria compartilhar com você tudo isso aqui, queria que você fosse meu amigo, meu parceiro e que você pudesse entender a especialidade do nosso canal e falar de trincar-ferro, primeiro passo, vai adquirir um trincar-ferro? Um local em especial, um local adequado, o que que é o local adequado? Deu seis horas da noite, deu cinco horas da tarde, a luz apaga, aí depois que a luz apaga, não acende mais, pra ele poder ganhar o rendimento, pra ele ficar mais fogoso, mais resistente, pra ele poder ficar mais firme, você quer que seu pássaro fique assim, firme, fogoso, com resistência, com fibra, ele tem que dormir cedo, porque quando ele dorme cedo, esse pássaro, ele tem 100% de aproveitamento, sim, é isso mesmo, Tiago, boa noite, valeu aqui de Marilena, Paraná, valeu, a galera toda aí de Marilena, aí no Paraná, Tiago Santos, um abraço pro pessoal do Paraná, meu trinca está saindo de muda, posso colocar o celular? Ainda não, Natália, Natália, tamo junto aí, Natália, não adianta, agora não, é, Jesus, Jh, suas dicas são show, parabéns, valeu, Fábio Oliveira, obrigado pela sua presença aqui, é, pode dar batata doce pro trinca-ferro, Marcos, ó, já tem uma galera aí que tá oferecendo, Jh, eu tenho coleiro, eu tenho aqui que botar no outro lugar, cara, é bom você ter seu trinca-ferro assim, se você quiser, né, se você não quiser, você pode fazer do seu jeito, meu, fica no quarto, João Henrique, tamo junto aí, olha, outra coisa que eu vou falar, o quarto não é local pro trinca-ferro, vocês viram aqui, gente, o primeiro passo para ser criar trinca-ferro, beijo, Lipe, te amo, tá, Jh, imagina a mulher cozinhando e o vapor quente, pois é, Everton, você já pensou isso, gostei da sua opinião, eu tenho um trinca-ferro, só pia, é fêmea, quem sabe, Pedro, ainda não chegou nem a temporada, boa noite, mestre, Felipe Sermajoto, tamo junto, irmão, meu trinca-ferro saiu de muda, mas ficou frouxo, por quê? Porque não tá na temporada ainda, Nael, valeu, boa noite aí, cheguei, valeu, Gustavo, Nova Iguaçu, William, valeu, passear com meu filhote de trinca no mato, sendo que ele está no encarte do Boca Mole, o Aduster, pode, mas esse negócio de encarte pra trinca-ferro, depois cê me conta, os meus vizinhos falam que os meus trinca-ferros estão cantando muito, glória a Deus, vem comigo aí, 5 da manhã o bicho já tá ativo, Marcelo, Ricardo Júnior, por que que o trinca-ferro quer brigar com o Tico-Tico, separa que eles não brigam mais, meu trinca-ferro fica na área, top, meu coleiro com meu trinca-ferro ficam brigando, pois é, boa noite, gente, só o que eu tô falando aqui é pra gente dar glória em cima de glória, você já ouviu falar isso aqui que eu tô falando em alguma vez? Só aqui que a gente fala isso, é uma aula especial pra você, fechada, só quem vem aqui é quem quer aprender, as pessoas de outros canais são bem-vindas aqui, porque também vão aprender, e aprender do estilo manejo o JH, como o JH ensina, do jeito que a gente ensina, primeiro passo pra criar trinca-ferro, primeiro passo, um local adequado, não pode ser escuro, é, não pode ser escuro, tem muita gente que bota passarinho no escuro, não pode ser escuro, não pode, hoje a live vai bombar, e mistério, e doce, doce como mel, aí batom, cê já gosta do moído, hein, hoje, hoje, hoje você vai ficar, você vai ficar saradão hoje aqui no mistério aqui, porque o negócio vai ser bonito, valeu, manejo da capa, celular baixinho 30 minutos, já começou a dar resultado, Ellison, Michael, valeu, 500 mil, tamo junto, eu tô dando a vitrine muda e tô dando 15 dias de descanso, valeu, Maria, valeu, Ricardo Júnior, e o lugar da gema, valeu, tamo junto, mestre, Felipe, cadê o grito da hiena, agora, nós estamos num momento mais sério, o lugar da fêmea, JH, calma, vamos chegar lá ainda, o pássaro no vador existe fruta todos os dias, boa noite, Alex, valeu, aí, tamo junto, é por isso que o passarinheiro que tem que ter no máximo três, pra não ter obstáculos com guardar o trincaferro com a casa pequena, olha, eu vou mandar um alô pro Gabriel Flores aí, meu parceiro, meu irmão, te amo, Gabriel Flores, lá de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, meu grande amigo Gabriel Flores aí, se você não deu like no canal, é porque você tá com raiva de mim, e eu entendo que você tá com raiva de mim, mas eu vou te falar uma coisa pra você, é uma coisa que eu aprendi, você pode tá com raiva de mim, mas eu continuo te amando, você pode tá com raiva de mim, tá com raiva do meu canal, mas eu continuo te amando, aqui, aqui você vai aprender, mas vai aprender do nosso jeito, a gente não quer ensinar do jeito de ninguém, a gente quer ensinar do nosso jeito, é por isso que a gente não sai daqui, é por isso que a gente fica só aqui, porque a gente gosta de cada um no seu quadrado, você ensina lá, a gente ensina aqui, e todo mundo aprende e fica bonito, e é de graça, aqui eu tô ensinando de graça, não tô cobrando nada, vocês sabem disso, não tô cobrando nada, só tô fazendo minha parte, dentro do quarto é lugar de botar trinca-ferro? Alô, você que tá botando seu trinca-ferro dentro do quarto, tira o trinca-ferro de dentro do quarto, cozinha é lugar de trinca-ferro? Não, cozinha não é lugar de trinca-ferro não, cozinha não é lugar de trinca-ferro, gente, cozinha é lugar de trinca-ferro, eu vou provar pra você que não é, cozinha não é lugar de trinca-ferro, um amigo falou assim comigo, de dia eu tiro, eu falei, mas a noite, a noite o gás de cozinha, a gordura da cozinha, o passarinho fica todo chamuscado e morre, porque o gás é venenoso, o gás é venenoso e mata o passarinho, dentro do banheiro, o passarinho vai pegar coxidiose, o passarinho vai pegar rouquidão, lá é frio, lá não é igual o seu quarto e nem sua sala, é pior, ah, mas eu boto pra dormir dentro do meu quarto, eu gosto muito dessas coisas, eu boto pra dormir dentro do meu quarto, você não tá entendendo? No meu quarto é fresquinho, eu ligo o ar-condicionado, não, eu ligo o ventilador a noite toda, ó, e o bambu gemendo, e o passarinho ali, o passarinho não tem o mesmo rendimento, não, então a gente tem que ter no primeiro passo, sem dúvida aí, tá, sem dúvida aí, a gente tem que ter aí esse primeiro passo, segundo, ai o tapinha o tapinha não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói, segundo, monte uma estrutura, cara, pra você colocar o seu trincaferro, se vai ser no prego, se vai ser na prateleira, se vai ser, vai ter um quartinho separado pra ele, é, comprei um curro cutil já, já tá gato, e ele chegou chamando muito aqui, Antônio Sapata, boa noite meu irmão, boa noite Antônio, tudo bem, quanto tempo hein, voltei com a força total, adquiri uma fêmea de um colega, e ele está arrancando, e comendo as penas do peito, rapaz, essas coisas aí, são coisas quase incuráveis, mas eu vou te aconselhar, cara, porque eu sou sincero, passarinho que arranca a pena do peito, difícil, tá, Marcelo, banho de banheiro aí, consigo gota de vinagre de maçã todo dia, banho de sol, valeu aí, Valmir, santo, trincaferro, come, cara, eu nunca ofereci não, Alex, mas se você quiser tentar a sorte, depois você me conta aí, faz isso não, rapaz, já tá ganhando, veja a hora de live, pra aprender um pouco mais, olha só, monte uma estrutura para o seu trincaferro, você sabe o que eu tô querendo dizer aqui? Se você vai ter trincaferro, faça um lugarzinho pro seu trincaferro, não coloque ele dentro de banheiro, dentro do quarto, não coloque seu trincaferro na sala da sua casa, gente, não coloca aí na sala, por quê? Porque a televisão fica ligada a noite toda, o brilho da televisão, você só não vai dar o like no canal, se você estiver achando que eu tô mentindo aqui, um alô aí, um abraço aí, pro Mondongo, Mondongo aí, o amigo, o cunhado do meu amigo Gabriel Flores aí, Fábio Ricardo, você tem que montar uma estrutura, é outra coisa, lavanderia, lavanderia não é lugar de criar trincaferro, meu trincaferro saiu de muda, mas ainda continua cantando baixo, Edivânio, tá na hora de dar uns passeios com ele, meu amigo, tá na hora de você dar uns passeios com ele, agora que é a hora, Edivânio, lá o Irã, boa noite, boa noite, tudo bem com você, Irã? Os meus trincaferro já estão cantando bem, glória a Deus, valeu Maciel Duarte, trincaferro tem quarto só pra ele, eu tenho um quarto só pra ele, valeu aí, Rosane, valeu aí, meu amigo Erivelton, boa noite, boa noite, Erivelton, gente, cola comigo no canal, hoje a gente tem uma matéria aqui muito legal, muito gostosa, tem muita gente comentando aí, tá em todas as redes sociais já, essa live aqui, ela é compartilhada em todas as redes sociais, então sem dúvida as pessoas das redes sociais também, Facebook, TikTok, Kawaii, Instagram, todo mundo aí no Twitter, todo mundo tá curtindo aí nesse momento aí, em cada rede social aí, sem dúvida aí, o maior aprendizado de céu aberto aí, Augusto, eu estou muito feliz, mestre, vou pegar um boiadeiro, top, feliz, boa noite, JH, muito bom, vídeo explicando as rações que você fez hoje, você viu lá, né, cheio de bicho, né, o cara querendo que oferecesse aquilo, né? Vem, vem, chama o vizinho, chama o vizinho para poder participar, chama o vizinho, chama o vizinho, chama o vizinho, terceiro passo para você criar trinca-ferro é você selecionar as espécies e fazer separação, coleiro do lado, trinca-ferro do outro, ninguém nunca viu um criatório de trinca-ferro, as gaiolas tudo misturada, não, tem a parte de trinca-ferro, tem a parte de coleiro, vocês estão entendendo? Dentro da casa da gente, também tem que ter essa seleção, eu não posso botar trinca-ferro com coleiro, claro que pode, você que decide, mas eu digo para vocês que não é o certo, colocar coleiro com trinca-ferro, ô Paulo Borges, boa noite, seus manejos é coisa boa, com sua ajuda, todos os puleiros deu certo, estão dando certo, os meus trincas já começaram a cantar baixo, Paulo, eu só agradeço a Deus por isso, cara, eu agradeço muito a Deus que você conseguiu, conseguiu, que bom, cara, eu ver pessoas que conseguem as coisas aqui no canal, para mim é uma satisfação muito grande, Paulo, que Deus continue te abençoando aí, e que você possa ter muitas felicidades, até ganhar torneio, ganhar troféu, entendeu? Que você não possa parar aí não, que você possa ir mais longe, posso dar ovo por trinca? Pode, com casca e tudo, tá? Ovo cozidinho, se você quiser misturar em uma unha de gato de Aminomix, misturar no meio com a farinhada no Trópica, vai ser melhor ainda, Luíris Caldêncio, Bruno Ramos, com somente coleiro, qualquer espécie, não, cara, com qualquer espécie, não se deve misturar trinca-ferro com espécie nenhuma, trinca-ferro é um pássaro independente, como o coleiro é um pássaro independente, como o curió é um pássaro independente, agora a pessoa talvez está querendo criar um monte de passarinho dentro de casa com pouco espaço, se você tiver espaço, tudo bem, mas se você não tiver, não adianta, vai ficar ruim. Por isso que eu tenho trinca, mestre, só dedico a eles, eu tenho outros passarinhos aqui, posso deixar eles perto do trinca? Erivelto, eu acabei de falar sobre isso aqui no canal, meu querido, tá bom? Acabei de falar agora, terminei a fala falando sobre isso. Lucinaldo da Silva Fernandes, boa noite, ó, você tem que entender que quando você for fazer uma criação, você tem que decidir, é criação de coleiro, é criação de trinca-ferro? Qual é o tipo de criação? Ô, 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 Silo, qual é o tipo de criação que você vai criar? É coleiro? É trinca-ferro? Agora não pode ficar tudo junto. Não pode fazer aquele mix. Mas o povo faz. Ninguém está dizendo que você não vai fazer, os passarinhos são seus. Valeu, Elton, lá do recreio, traga meu trinca-ferro na muda, na gaiola, espaçosa. Valeu, posso deixar? Top. Cada um no seu espaço. Isso aí. Ivan Barbosa, como é que você está, meu irmão? Mestre. Jh, o trinca já está dormindo. Isso aí, garoto. Boa noite, Devaí e Anderson, lá de Cafelândia. Ô, Anderson, aquele negócio lá está bonito, hein, rapaz? Coisa de primeira, hein? Valeu, tamo junto, Mauri. Fala comigo, meu trinca-ferro, quando ele é boiadeiro, ele macheia com boi. É outro é mito. Olha, eu acredito numa coisa, Lucinaldo. Trinca-ferro, boiadeiro, é boiadeiro e pronto. Essas coisas que macheia, que não dá boi. Um dia desse eu fiz aqui, uns dias atrás, Lucinaldo, uma live falando de trinca-ferro que não dá boi. Tem o trinca-ferro liso, que parece boiadeiro, mas não dá boi. E tem o trinca-ferro boiadeiro, que todo o tempo dá boi. Então, o pessoal faz uma confusão tremenda. Ó, tem trinca-ferro liso que dá boi, tá? Que não dá boi. O liso não dá boi. O trinca-ferro liso não dá boi. Todo trinca-ferro boiadeiro, ele boia. Ele dá o boi no final. Só que ele tem que estar quente. Ou ele tem que estar frio demais. Jefferson, aqui o coleiro deixando cada um na sua parede. Tenho duas espécies de trinca e tico-tico. Valeu. Tamo junto aí. Um abraço. Rosane. Gente, é muita gente aqui no canal. Tá tomando uma proporção assim que você não consegue nem ler os comentários. Entendeu? Tem uma gente que tem que fazer. O terceiro passo é super importante. Que é você fazer aí, sem dúvida aí, tá? Sem dúvida aí, você tá fazendo aí o diferencial. E agora, meus amigos, é a parte que com certeza aí, ela é importante pra todo mundo que tá aqui no canal. Tá? Que sem dúvida, você que tá aqui no canal, você tem que entender que isso aí é muito importante. Que essa terceira parte aqui, fala da alimentação. O terceiro passo é a alimentação. Pra você criar trinca-ferro, você tem que deixar o trinca-ferro alimentado. Trinca-ferro que ele não come, ele fica magro. Trinca-ferro que ele não come, ele não consegue finalizar. Trinca-ferro que não come, ele fica frouxo. Fica com as penas caídas, ele fica azabumba, ele fica todo mole, ele fica com preguiça esticando a asa. Toda vez com cãibra, com o pé só levantado, ele fica com a barriguinha encostada no puleiro, porque não come direito. Não come direito. Não come direito. Verdade, o meu boiadeiro, eu ouvi ele cantando baixo pela primeira vez, fez professor. Todo criador de trinca-ferro tem que ter paciência. Boa noite, Eduardo. Todo criador, ele tem que entender isso. A gente tem que saber o que a gente dá pro nosso trinca-ferro comer. Você tá dando qual? Megazum? Ah, não tem Megazum na minha cidade. Pede pela internet, meu querido. Você tá querendo Megazum? Pede pela internet. Pede pela internet, gente. Vai chegar na casa de vocês. Fica comprando essa ração. Hoje eu fiz um vídeo. Quem foi que viu o vídeo? Pablo Monteiro, você viu o vídeo que eu fiz hoje da ração? Bora, galera. Tamo junto aí. Tamo junto? Não. Pergunta pro pessoal o vídeo que eu fiz hoje da ração. O Alex Gonzaga, eu tenho três trinca-nota-boi. Três trinca. Tenho um trinca-trinca-nota-boi. Eu tenho um que eu fiz, meu Deus. Ele na surdina. Valeu, tenho um trinca-ferro novo de gaiola. Fica sem cantar. Só vai cantar em agosto. Talvez. É novo de gaiola. Valeu, tamo junto. Você viu aí? É, isso mesmo. Você viu, Odair? Você viu? Asa trópica é bom. Cara, bom é a ração que você dá pro seu trinca-ferro e ele come bem. Essa é a ração boa. Entendeu? Quem foi que viu aí o vídeo da live que eu fiz hoje? Quem foi que viu? Não tá ambando um conflito só com uma tarefa. Você pode mandar um número da conta. Não entendi. O que ele falou aí? Tenta decifrar. Não trabalha com o conflito. Só com transferência. Pois é. Não. Deixa aí. Deixa quieto aí. Quando Deus tiver condição, Deus vai dar essa condição. Não é de Deus, então, ainda. Tá bom? Então, o que que acontece? Quem foi que viu, gente? O vídeo hoje? Quem foi que viu? Você viu, Marco Felipe? Você viu? Você viu a ração que o cara falou que era boa e ele tava dando? Viu? Viu, Alexandre? O cara falou que aquela ração ele tava dando pro passarinho dele. Aquilo ali, cara. É. Você viu? Pois é. Tem muita gente que precisa ver aquilo. O cara falou, vou trazer uma ração pra você boa, que eu tô dando pro meu trinca-ferro. O cara cheio de bicho. E eu falei pra ele, olha aqui, essa aqui é a que eu ofereço. Ele falou, bonita, hein, rapaz? Eu falei, pois é. Sabe o que eu quero falar uma coisa pra você? Às vezes a gente tá tendo essa conversa aqui, tá aprendendo um com o outro. Mas tem gente que não dá valor a essas coisas. Vocês estão entendendo? Não dá valor. Essas coisas aí, cara, são coisas que a gente tem que dar valor. Tem que dar valor. Tem que dar valor. Porque essa cultura vai ser passada do pai pro filho. Vai ser passada do pai pro filho. Você ensinar seu filho a ser passarinheiro, gostar de passarinho, ser criador. Você ensinar ele a tirar o primeiro registro dele. E ver o cara tirando o filhote e dizer, esse aí é meu filho. Isso aí é meu filho. Falar com orgulho. Isso aí é meu filho. Você tá entendendo, mano? Qual é a figura da coisa? É você tá ensinando o certo. O certo. Como que a pessoa oferece aquela ração ali pro trinca-ferro, meus amigos? Isso aí, Jh, boa. Seu trinca-ferro come bem. Claro, tem várias boas. Mas ele gosta. Vai fazer o bicho ficar top. Pois é, rapaz. Boa noite, Jh. O meu trinca não está cantando. Já tem três meses. Espera chegar a temporada aí. Lailton. Espera chegar agora em setembro agora. Eu comprei cantando muito, mas não está machando. Posso colocar canto pra ele ouvir. Mas olha, passarinho que machia não é passarinho que tá valendo alguma coisa, não. Passarinho mais frio. Não vi. Tava trabalhando. Mas sei, dá uma passada lá pra você ver. Todo criador de trinca-ferro tem que cuidar da alimentação. Ah, não. Porque selecta que é boa. Já pensou selecta ser boa? Ah, mas eu dou selecta. Selecta é boa demais. Ah, eu dou mega zoom. Mega zoom é boa demais. Ah, eu dou... Rapaz, é uma coisa. Eu fiquei pouco sumido. Tô viajando pra Minas e trabalhando. Minha mulher tá cuidando dele. Tô até com medo quando eu voltar. Valeu, Denis. Eu gosto de você demais. No Trópica, a pacoleira é boa. Comecei a servir. Valeu, Everton. Que a pessoa aprende. Tem que passar pra frente, sim. É isso aí, Felipe. É isso aí. Valeu. Os meus passos a semana no Trópica. Mas um dia na semana eu coloco estrusada de pimenta no alpiche. Top. Muito bom. Você tem como me mandar o número da conta do meu banco. Procura no Zap aí, meu querido. Procura aí no Zap. Procura no Zap. Tem o Zap aí, ó. É o número do Pix, tá bom? Um abraço aí pra você que tá curtindo aí. Então, qual é a ração que você oferece? Eu gosto da Nutrópica. Porque a Nutrópica tem fibra. Porque a Nutrópica, ela dá coragem. Ela dá vigor pro passarinho. Porque a Nutrópica, ela tem um alto custo. Mas o passarinho come pouco. Ela preserva a alimentação do trincaperro. E nesse terceiro passo, a alimentação, ela é incrível, Renato Panterna. Ela é incrível, Gabriel Pereira. A ração, ela é o cumprimento principal. Você sabia que tem ração que faz o trincaperro durar mais na roda? É. Tem ração que faz o trincaperro ficar mais rápido na roda. Mais forte. Mais vigoroso. Por que que vocês acham que eles lançaram uma seleção especial? Nutrópica Power. Selecta 200 SR 240. Por quê? Por quê? Por quê? Por que que vocês acham? Porque essas rações, elas têm um poder de durabilidade no pássaro muito maior. O que as empresas estão procurando é fazer com que o pássaro tenha mais prazer na hora de cantar de cara. Então, cara, qual é a ração que você tá dando, irmão? Qual é a ração que você tá dando? Boa noite. Boa noite. Três rações ótimas. Selecta Nutrópica e Megazone. Jh, pega bem. Selecta. No Trópica Power diz que é bom pra torneio. Jh, pega boa noite. Sou Mauro. Meu aqui fica chorando. Por que tem que pegar mais, Mauro? Na gaiola. Tem que participar mais. Gabriel Flores. Torneio. É aí no seu bairro. É no meio da rua. É em qualquer lugar. Quando chegar a época, pessoal. Cara, tem muita gente que tá... Compartilha. Compartilha com os amigos essa live. Compartilha com os amigos, pô. Os caras ficam tudo na dúvida sobre ração. Então, nesse tópico, eu quero frisar com vocês. O grande segredo do trincaferrista é a ração que lhe serve. A ração que lhe serve dá mais vigor, dá mais preparo físico. Deixa o bicho mais... Você tá entendendo? Mais agitado. Com vontade de cantar firme. Você tá entendendo? Ele vai pouco no coxo. Com a ração no trópica. O passarinho vai pouco no coxo. Vai pouco. Então, aquele passarinho que gosta de ficar fugindo pra comida. Ele não vai fugir pra comida, não. Porque ele já comeu o suficiente. Então, ele vai cantar, meu irmão. Ah, Jh, eu gosto de dar a Selecta. Eu gosto de dar a Megazum. Ah, eu gosto de dar a Nativos. A Canto Nativos. Eu ofereço aí a Boiadeiro. A Reino das Aves. Cara, olha aí se o seu passarinho tá jogando comida fora. Ora, se você não tá pegando gato pro lebre. Tenebra e o mulitor. Agora, pode dar 10. A cada dois dias, você dá 10 pro seu trincaféu. Tenebra e o mulitor. 10 tenebros a cada dois dias. Pra passarinhos que estão aí dentro do voador. Depois que eu conheci esse canal, gostei. E ainda mais dos meus pássaros. O meu pássaro só no Trópica. Não tem outra. Valeu, Alexandre. Josué Barbosa. Paulo, tentei no Trópica. Não pegou. Será que é a muda? A marca pode ser diferente. Você ofereceu só no Trópica? Megão, tá na geladeira. Debaixo do professor. Tamo junto. Valeu. Sol Selecta. Um abraço aí. Tamo junto. Delaneio. Hoje tá caladão. Só vai cantar em agosto. Valeu. Tamo junto. Cláudio Cruz. Rosane. Mauro Moraes. Moro em Tijuca. Santa Catarina. Top. Pega o número do Pix aí, Rosane. E manda aí o Xanamai pra gente aí. Que com certeza vem comigo. Cadê você, meu filho? O negócio tá bombando aqui. Olha. A gente tá aprendendo que a ração, ela é 50% do pássaro. Ração é 50% do pássaro. Você não vê quem tem cachorro? Quem tem cachorro tem que comprar ração sem corante. E a ração com mais qualidade. Você tá entendendo? Tem uma infinidade de rações pra cachorro. Também tem uma infinidade de rações pra trincar ferro. Você tem que ver qual é a melhor. Oi do Tenebra. Dia assim, dia não. Se ele tiver no voador, Eloy. Se não tiver no voador, não adianta não. Ele vai engordar o bicho. Isso. Já tentei no Trópica. Mudou a marca pra testar. Isso. Já tentei. Ô, Paulo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você ofereceu no Trópica, você ofereceu qual mais? Junta. Junto com a no Trópica, você ofereceu qual? Jota Gal. Fábio Brot, Alcon é ótima. Principalmente Alcon de banana. É ótimo. O meu tá saindo de muito, tá cantando. Cadê a galera aí? Gente de Deus. O pessoal tá perdendo essa aula aqui. Com certeza. Vai fazer falta amanhã. Vai fazer falta amanhã. Boa noite a todos que você acha sobre... Boa noite a todos. Jota Gal, o que você acha sobre a espirulina que os outros canais falam? Não acho nada. Sinceramente, Gustavo. Não fede nem cheira. Eu vou deixar vocês descobrir. Depois vocês me falam. Porque eu não quero atrapalhar o negócio de ninguém. Acho que não tão trocando a fraldinha. Boa noite aí, Jota Gal, um abraço. De Florianópolis aí, um abraço aí pro Bruno Paloma. Valeu, Bruno. Você é meu peixe, meu irmão. Gente, tá lá, tá demais essa live. Agora que você vai ficar sabendo, você só vai procurar ração boa. Você não vai procurar mais porcaria, não. Porque se não tiver na sua cidade, você pode pedir essa ração pela internet que ela vai chegar na sua casa. No Shopping. Tô eu fazendo aqui o comercial. No Shopping. No Mercado Livre. Aonde você quiser, meu jovem. Essa ração vai chegar pra você. Se você quiser, até eu envio pra você. Valeu, meu. Tá demorando. Derrubar as penas. O que eu faço? Tudo no tempo dele, Felipe. Olha aí, não dá nem pra ler. Tanta mensagem que tem aí, ó. Meu trincavel tá saindo de muda. Posso colocar ele vendo a fêmea? De jeito nenhum, Jair. De jeito nenhum. Ele tá saindo de muda. Ele não tá firme, não. Elison Selmo. Meu cantando baixo pela manhã e à tarde. Quando chegar a temporada em setembro, ele aumenta. Beleza. Valeu, Gustavo. Valeu, Everaldo. Tamo junto aí. Um abraço. É, comprei pela internet anotrópica natural e chegou na sua casa, não foi? Vitória Gil tá sumida, hein, meu brother? Me abandonou mesmo, hein? Nossa, rapaz. Nossa. Se você tava com raiva de mim, por que você não falou? Não, não vou mais na sua live, não. É, podia falar pra mim. Não, não quero mais ir na sua live. Tá com raiva de mim, né? Beleza. Tamo junto aí. Valeu aí, Vitória Gil. Boa noite. Tamo junto, Anselmo. Já tô dando anotrópica frutas. Tamo junto. Qual seria o procedimento da muda de bico? Alimentação. Milho verde. Entendeu? Frutinhas mais moles. Entendeu? Tudo isso aí é um diferencial. Ó. Esse terceiro ponto aqui é um ponto especial. Você sabia que tem ração que faz o trinca-ferro durar mais na roda? Tem. E você pode usar na sua casa aí, no seu bairro. Sim. Você pode tirar a diferença com seus amigos, na sua rua. Você pode levar no prego dos seus amigos, que nem eu faço. Eu vou lá na casa deles e levo lá no prego deles. Eu derruba o passarinho deles lá no prego deles. Mas eu já saio na frente. Porque lá eles oferecem. Você é saborito, é isso, é não sei o quê, bababá, bababá. Você tá entendendo? E aí, aquelas rações, o passarinho perde muito. Eu vou lá, boto no trópica pro meu, meu amigo. E boto logo a no trópica power. Pra poder quebrar logo, entendeu? Porque a no trópica power, o passarinho come só um pouquinho e já levanta dali da vasilha e já volta arregaçando tudo. Você tá entendendo? Essas rações são rações de competições. Mas você pode usar aí no seu bairro. Aí no seu bairro, é, com certeza. Já tira a diferença com o seu vizinho. Com certeza. Eu ofereço no trópica natural. Mas ontem fui comprar, tinha acabado, comprei a Selecta. Isso é ruim, Ronald. Isso é ruim, isso é péssimo, cara. Isso é péssimo. Porque pode surgir até uma rejeição. Não tô dizendo no seu caso, entendeu? Mas ficar mudando a ração do passarinho o tempo... Gente, ficar... Nossa, mãe, nossa... Gente, quem não deu like no canal, eu vou pedir assim, em nome de Jesus. Que eu sei que se eu pedir no nome de Jesus, vocês vão atender. Ajuda a gente que tá aqui no canal, que a gente tá fazendo um trabalho muito sério. Às vezes as pessoas esquecem de dar o like. Elas tão vendo o vídeo e aí elas não conseguem dar o like no canal. A gente aqui, pessoal, precisa muito. Porque o canal, ele vive disso. Então, eu sou muito humilde em reconhecer que nós precisamos. E a gente tá fazendo um trabalho aqui, tá atendendo todo mundo, tá conversando com todo mundo, tá trocando ideia com todo mundo. E eu precisava que você também revesse isso pra poder ajudar a gente. Porque a gente precisa muito do amor e do carinho de vocês. Se não for isso, não tem nem por que a gente tá aqui fazendo o canal. Então, a gente tá aqui porque a gente ama o que a gente tá fazendo e a gente faz por vocês. Beleza? Sem dúvida, isso aí conta bastante. Tamo junto aí. Com certeza. Com certeza. Agora, a gente vai falar um pouco da saúde do Trincaferro. A saúde do Trincaferro. A saúde do Trincaferro. Tá, pessoal? A saúde do Trincaferro. Hoje eu vou estender essa live o mais longe possível. Hoje eu vou estender essa live aqui o mais longe possível. Se você tá pensando que essa live vai acabar com uma hora hoje, ela não vai acabar com uma hora hoje, não. Hoje essa live aqui eu vou estender ela o mais longe possível. Com certeza. Tá tudo errado, fica trocando a ração. Valeu, Rafael, Kaique. É, correndo atrás do resultado aí. Tamo junto. Obrigado aí pela presença de todo mundo aí. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Mestre, eu fui buscar Tenebre na cidade de Arapiraca, Alagoas. Consegui dos grandes e dos pequenos. Valeu, galera lá de Xerém aí, ó. Mito aí no Rio de Janeiro, boa noite. Já tá com amigos que tem medo de colocar no prego. Só do lado. Só na época. Tá certo? Claro que tá certo. Tá mais que certo. Esse ano eu vou comprar no Tropica Power pra servir. Tamo junto aí. Um abraço aí, mestre. Meu trinca top. Tá voando na minha mão. De tão top. Valeu aí. Tomara aí que você tenha boa sorte aí. Valeu. Dica do passeio deu certo. Que bom, William. Kaique, Valmir Júnior. Meu trinca pra não tá cantando baixo. Só vai cantar bem em setembro. Valeu. Live tá show. Meu trinca seco muda. Passei pro voador. Melhor do Vitagood, Potenciado ou Biotrim. Qualquer um dos dois você oferecer, você tá tendo um bom resultado. Escuta o que eu vou te falar. A saúde do seu trinca ferro é a coisa mais importante que tem. Você concorda comigo? Repete comigo. A saúde do meu trinca ferro é a coisa mais importante que tem. Hoje a gente vai passar de uma hora de live. Pode ficar tranquilo. Deus tá no comando. A saúde do meu trinca ferro é a coisa mais importante que existe. Então, primeira coisa que você tem que observar. Os copinhos aonde você bota a comida. Será que não tão sujos? Será que não precisa lavar? Será que não precisa passar uma escovinha? Será que eles tão limpinhos? Tá tudo certinho? Os copinhos que você bota a vitamina. Eles tão higienizados? Porque o passarinho costuma fazer cocô lá dentro. O passarinho costuma colocar fruta dentro da ração. E o líquido que sai da fruta pode azedar a ração. Então, a saúde do nosso pássaro, sem dúvida, é muito importante. E sem forçar ele, estando na muda de bico e de pena, cantando muito. Aqui em Cruz das Almas, já vai ter o primeiro esquente da temporada domingo. Mas eu acho precipitado ainda a partir de agosto. É isso aí, Maurinho. Quero mandar um abraço aí pro Eli. Aí de Cruz das Almas na Bahia. Tá? Gosto do Eli demais. Eli, você pode estar com raiva de mim, mas eu gosto de você demais, tá? Coloquei o nome do meu trinca-ferro de doce, doce como mel. Aí, batom. Você não entra não, hein? Se não for com a ajuda de um profissional. Valeu aí. Boa noite. Salve aí pra campo largo no Paraná. Os copinhos, bebedor, poleiro. Tem que ter manutenção. Tem que ter manutenção, Everton. Tem que ter manutenção. Se você não fizer isso, a coisa não anda pra frente. Passarinho pega verme, pega coxidiose, pega parasita nas penas. Ó, você quer saber se o passarinho tá com piolho? Fica careca. Tá? Todo passarinho que tá com piolho, ele fica careca. Fica careca. É, fica careca. E eles começam a comer por baixo do bico. Olha aí debaixo do bico do seu. Se tiver falhado, no olho, em volta do olho, em volta do olho, coleira aparece mais. Coleira aparece mais. Fica tudo comido em volta do olho, assim, ó. Fica mascarado. Mascarado que ele fica. Tudo comido. Isso é piolho. Isso é piolho. No trinca-ferro, ele aparece pouco. Ele aparece na cabeça do trinca-ferro. Mas no coleiro, ele aparece no olho. Assim, ó. Fica tudo pelado em volta do olho. Presta atenção aí pra vocês verem. Pode dar vitagode. Tem um... Não coloco de molho. Quando troco. Valeu. Tamo junto aí. Mestre. JH. Dois tenebros. Dia sim, dia não. Eu tenho nove trinca. Valeu. Cadê? Tamo junto aí. Um abraço aí pra toda a galera que tá curtindo aí. Valeu. Tamo junto. É... Hoje o dia de fornecer beterraba. Então vamos lá. Vai começar a temporada. Eu tenho que cuidar da saúde do meu trinca-ferro. Você que vai vermifugar seu trinca-ferro. Coloca aí, cara. Uma folha de hortelã dentro do bebedor. Três dias seguidos. Segunda. Terça. Quarta. Uma folha de hortelã. Segunda. Terça. E quarta. Três dias seguidos. Acabou. Bota uma folha branca no fundo da gaiola. Pra você ver. Os vermes vão cair no fundo da gaiola. Cai. Se ele tiver com infestação. Vai cair no fundo da gaiola. Sem dúvida. Se ele tiver com infestação. Vai cair no fundo da gaiola. Outra gala casada de melão. Pessoal, o melão tá bom. Tu tem que criar agora. Manutenção também é fundamental. Valeu, Marcelo. Dá uma ajuda aí. O azulão não corre. E não entupeta pra mim. Uma ajuda. O azulão não corre. E não entupeta pra mim. Mas não canta. Não pia. A época. A época de azulão. Quanto tempo que você tá com ele aí? Quanto tempo que você tá com ele? Vou te ajudar agora, Rafael. Quanto tempo que você tá com esse azulão? Vamos lá. Cadê a galera aí, gente? Joseph. Olha só. A época de azulão é no meio de setembro. Época da primavera. Não sei por que essa pressa agora. Seu passarinho não era nem pra tá piano, nem cantando mesmo, não. Alex Azevedo. Obrigado pelas dicas. Cara, seja bem-vindo no canal. Estou com o Trincaferro, Mestre. E quando eu estou o outro machiando e pistando, ele arranca todas as vasilhas. Muita fibra. Muita fibra. Quando ele tiver acertado, ele vai parar com isso. Jh, meu Trincaferro, como é no Trópica Natural? Eu queria saber quantos dias eu posso dar no Trópica Power? Só no tempo da temporada de torneios. Quando o passarinho estiver naquele problema da reprodução. Quando o passarinho, Felipe, estiver naquele momento da reprodução ali, no meio de setembro. Mas, ô Rafael, é só no meio de setembro, cara. Valeu? Estamos aqui na espera pra vir o Trincaferro batendo. Valeu, Marcelo. Carla Barbosa. Marco Felipe. Estamos juntos aí. O Jh, mesmo tendo lindo de pena, pode dar de verme? Não tem nada a ver com a pena, Marcelo. Com a verme. Não tem nada a ver. Não é porque o passarinho está com as penas caídas, que ele está com o verme. Se você for vermifugar, você pode oferecer, entendeu? Vocês podem oferecer. Quem for vermifugar, não tem dinheiro pra comprar o remédio. Eu sei que as coisas estão difíceis. Pode pegar uma folhinha de hortelã, segunda, terça e quarta. Colocar no bebedor de 50 ml, que já vermifuga o pássaro. A folhinha de hortelã já faz a vermifugação do seu pássaro. Pra você que está sem dinheiro, pra você que não está com condição. Você tem uma folhinha de hortelã e você faz. Valeu aí, Mito. O Doutor em Café está cantando muito. Bom, trato tudo. Segue as dicas do mestre. Hoje que é o sucesso doce, doce, não forçar ele mesmo. Na muda, arrebentando. Valor voador de 1,20m. Valeu, Mito. Qual o tamanho de uma gaiola ideal? Uma gaiola de trinca-ferro com 5 puleiros. Valeu, Josete. Primeiro azulão. Nunca trabalhei, então. Fica sabendo que é do mês de setembro ao mês de fevereiro que eles cantam. Você está entendendo? Rafael, do mês de setembro ao mês de fevereiro. Não perde isso, não, hein? Tenho três trincas. Como eu faço essa época com eles? Cara, trabalha cada um separado do outro sem se ver. Boa noite. Valeu aí, Jonas Lima. Valeu. O meu trinca-ferro já saiu de muda. Vai fazer dois meses. Nada de canto. Só é no mês de setembro, Marcos Johnny. São pássaros de primavera. Meu, boa noite. Acompanhe o Fala de Nova Friburgo. Muita dica boa. Cara, se você está gostando, deixa o like. Compartilha com os vizinhos. Compartilha com os amigos. Aqui é de graça. 0800 do JH. Pode chegar para cá. Doce, doce como mel. Se não for com a ajuda de um profissional, você não entra na... Oh, batom. Você já gosta de um moído. Tamo junto. Meu trinca-ferro come no Trópica Natural. Queria saber qual a época. Em setembro. Época de reprodução. Você está entendendo, Felipe? No mês de setembro, começa a oferecer no Trópica Natural. Já está com isso tudo? Meu trinca-ferro de setembro. Até o final de janeiro, só alegria. Valeu. Meu trinca-ferro dorme do lado do outro. Está tudo errado. Passarinho tem que ter individualidade. São pássaros territorialistas. Você está entendendo? Cada pássaro trinca-ferro tem que ter o seu ponto. Entende? Isso é para o melhor... Para a melhor absorvição. Oveira baixa não tem cura. Eu não curo. Se você encontrar alguém que cura, então, graças a Deus aí pela sua vida. Mas eu não curo. Tá bom? Cantando bem, mas quando escuta outro, ele se cala. Porque ainda não está pronto, Diogo Soares. Passarinho, quando está pronto, ele não cala para outro, não. Meus mansarrões não tomam banho. Tira o bebedor deles. Coloca cada um separado do outro e vai trabalhando um por um que você vai conseguir. Valeu, João Pagamon, receio de deixar os meus pássaros no quintal. Fica vigiando. Fica vigiando. Tem que ficar vigiando que o gato de duas pernas passa, hein? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Todo passarinho, nessa época, ele precisa de manutenção. E ter um medicamento aí no mercado que você pode comprar em qualquer casa de ração, você sabe que aquilo que eu falo aqui no canal, você pode segurar que é só beleza, né? É só coisa boa. Qual é o remédio bom que eu posso dar para não ficar com piolho? Aí, banho de banheira e cinco gotas de vinagre de maçã. Todo dia, Rafael. Meu trinca estava careca na cabeça, botei vinagre de maçã na banheira direto. Agora, sem piolho. Valeu. Qual o melhor para o meu trinca? No trópico é natural. Já cheguei atrasado, mas chegou chegando. Vai até mais tarde a live hoje. Vai até mais tarde. Olha só, pessoal. Tem um medicamento no mercado que se chama Labcom Revitalizante. Esse medicamento, se tiver com o rabo quebrado, as penas nascem mais rápido, nascem com mais força e não voltam a quebrar de novo. Mas para isso, ter essa garantia que ele não vai quebrar as penas do rabo de novo, é muito importante, esse pássaro, quando estiver tomando o Labcom, quando estiver tomando o Labcom, ele está dentro do voador. Obrigado aí, flucubista. Tomando um real aí, estamos juntos de doação. Obrigado, meu querido. Boa noite aí, Edinho. Saudade de você, meu amigo. Valeu, Jonas Beirelles. É, tem que levar glória diariamente. Isso aí. Isso aí. Você vai comprar um medicamento chamado aí, Labcom Revitalizante. Você vai colocar esse pássaro dentro do voador para tomar o Labcom. Porque o Labcom é um medicamento que ele não pode ser tomado dentro da gaiola. O Labcom, ele é um medicamento que tem que ser tomado dentro do voador. É um segredo isso aí, tá? Tem muita gente que está dando Labcom na gaiola. Labcom Revitalizante é um medicamento para ele poder tomar dentro do voador. Senão, não funciona. Não é não, Givanildo? Não funciona. Não funciona. O Labcom Revitalizante é um medicamento para tomar dentro do voador. Pergunta para mim, Alan Robson. Pergunta para mim, Jorge. Por quê? Eu falei que o Trinca tinha parado de cantar ontem. Hoje começou a cantar de novo. Passou o dia todo. Só conta se o outro estiver do lado. O que eu faço, mestre? Daiane, boa noite. Tudo bem com você? Você tem que parar com tudo isso. Tem que separar os passarinhos. Tem que tirar esse negócio de dentro de você. Tem que ter essa ansiedade de ver o passarinho cantando. Você está entendendo? Daiane, cada um no seu canto. E quando eles quiserem abrir o canto, eles vão abrir o canto. Está chegando perto da hora. Em setembro, agora começa a temporada, Daiane. Daiane, não precisa botar do lado. Felipe Farias aí, doou para a gente aí 99 centavos. Obrigado, meu querido. Deus te paga e te retribua. E te dê em dobro. Valeu. Tamo junto aí. Um abraço aí. É isso aí. Valeu. Tamo junto aí, Ariane. Valeu. Um abraço para você, meu irmão. Você que está do outro lado tem que entender isso. Ah, JH. Eu estou com o tricaferro. Ele está com as penas do rabo quebrada. Labicom revitalizante, irmão. Labicom revitalizante. Para acabar com esse negócio. Chega na casa de ração e fala, eu quero um labicom revitalizante. Ele vai tentar te vender uma outra coisa. Mas aí você pega aí o labicom revitalizante e você oferece para o seu passarinho, cara, duas gotas durante 15 dias. Não pode falhar. De manhã, você vai botar lá duas gotas durante 15 dias. Você está entendendo? Quando acabar aquela água ali, quando acabar aquela água, você vai trocar e vai botar uma água limpa. Quando acabar, se o bebedor, ele de 50 ml secar e não tiver mais nada, você vai botar uma água limpa. Caso isso, você vai deixar até acabar aquela água. De tarde, 5 horas. Se não acabar, você vai lavar o bebedor, vai jogar o remédio fora, vai botar uma água filtrada e você vai botar seu pássaro para dormir na capa às 16h30, para quem puder. Eu não gosto de 5 dias que eu não te acompanho pelas lives. Meu trem café hoje levantou cantando baixo. Eu sei que não está na temporada. Eu estou esperando a temporada para não desanimar. Olha, Rafael Assis. Eu vejo que tem pessoas que fazem assim. Quando o passarinho começa a cantar, elas param de vir no canal e param de pegar as dicas. Quando o passarinho para de cantar, as pessoas vêm aqui no canal. Ah, meu passarinho parou de cantar, não sei porquê, ele estava cantando bem. Para você, cara, a vida é um total aprendizado. Não é porque seu trincaferro começou a cantar que você vai parar de vir no meu canal. Se você não quer vir no meu canal, beleza. Deus te abençoe. Vai no canal de outro, mas não para não. Não para não. Porque você pode se perder. Você pode encontrar uma situação que você não consegue saber o que é e até perder o trincaferro. Então, sem dúvida, a gente precisa de cuidar da saúde do pássaro. Quem pode levar no veterinário, vai levar no veterinário. Quem puder levar no amigo, que o amigo entende, vai levar no amigo que entende. Mas aqui no pássaro de fibra, é duas gotas de labicom durante 15 dias. No bebedor de 50 ml. Muda de bico, acaba na hora. Passarinho careca, cresce pena até debaixo do sovaco. Valeu, tamo junto aí. Se eu deixar as gaiolas do lado da outra, não vai deixar ele corrido? Cara, mas não é para deixar. Não é para deixar. Cada passarinho tem que ter o seu lugar. Eu tenho três trincas e uma fêmea. Não serve, Marcelo. Não serve. A não ser que você arrumasse um trinca e três fêmeas. Valeu, tamo junto aí, mestre. Medicamento muito bom. Botei para o meu trinca também. Tem apenas, fica um top. Esticadinhas. Valeu, Borges. Deixa a gaiola um do lado da outra. Fica corrido. Fica. Jh tem um três trincas. Não arruma não. Não arruma não, que vai piorar mais a situação. Jh, meus passarinhos comem Nutrition Plus SR 240. Posso continuar? Cara, se o seu passarinho está comendo bem, você tem que partir para cima, meu irmão. Parte para cima porque você está no bom caminho, cara. Estou chegando aí, meu trincafé, cada dia, cantando mais forte. Valeu. Eu não perco uma live. Valeu, Giovanni. Valeu. Tamo junto aí. A mensagem bonita aí do meu amigo Alexandre Nunes aí. Tamo junto. Tem que mostrar essa mensagem para a galera aí. Que coisa linda. Isso aí é um passarinho de verdade. Como eu faço para ter dois mansarrões? Você tem que criar cada um individual. Vai limpar a gaiola de um, limpa a gaiola de um primeiro. Vai limpar a gaiola do outro, limpa a gaiola do outro, separado. São dois Pitbulls que você tem dentro de casa. Você não pode deixar ver. Você não pode deixar ver um outro. Você pode até deixar ver, mas você pode aí, sem dúvida aí, se complicar cada dia mais, né? Um pássaro atrapalhar o outro, Rafael. Nutrópica acabou. Tem que comprar amanhã cedo. Valeu. Jéssica, boa noite aí. Tamo junto. No repasse de muda. Eu posso colocar piado de fêmea. Nem piado de fêmea. Nem nada. Você vai tratar desse pássaro na mão. Você vai tratar desse pássaro na mão. Gente, outra coisa. O labicom revitalizante, ele abre o canto do passarinho. Ele abre o canto do passarinho. Porque à medida que o pássaro tá voando no voador, cara, com pelo menos aí 12 dias, o passarinho voando no voador, você botando fruta, dando labicom, com 12 dias que você der o medicamento pra ele, já começa a abrir o canto. Já começa a abrir o canto. Você vê a melhora que o medicamento faz. E eu fico pensando quanto tempo que isso tava na casa de ração e ninguém falava nada. Quanto tempo que isso tava na casa de ração e a gente não sabia. A gente não sabia. Então, cara, tá aí, tá dado na mão de vocês aí, com certeza. Tô na pique remédio para pássaro que fica mordendo a anilha. Ou se bicando. Já usou? Jefferson, eu já usei muito medicamento no meu pássaro. Eu tenho um aqui que morde a anilha. Ele nunca parou. Nunca. Nunca parou. Mançarões estão cantando. Glória a Deus. Valeu. Tamo junto. Eu tenho um coleiro, um trinca-ferro na mesma garagem. Não canta. Um nem o outro. Está muito errado, né? Errado demais, Maurício. E graças a Deus você é um cara inteligente, né? O que que tá acontecendo hoje? As pessoas, elas não tão seguindo aquilo que a gente tá dizendo. Você, quando comprar o medicamento, você tem que ler o que tá escrito na bula pra você entender. Obrigado aí. Curei a oveira baixa do meu trinca-ferro com quatro gotas de meceptor. Jair, eu usei isso aí a vida toda. Eu tenho até vídeos falando sobre isso, Jair. Lá no início, há cinco anos atrás. Não cura, Jair. Ela diminui. Volta de novo. Tá bom? Volta de novo. Espero que Deus te abençoe e não volte. Mas de todos os manejos que eu fiz, eu tenho humildade de falar. Oveira baixa não tem cura. Ela diminui. Mas ela não vai embora. O passarinho não... Acaba morrendo. Sempre acaba morrendo. Tá? O passarinho fala sobre o pivite. Daniela, eu não falo sobre o pivite porque aqui no Manejo-JH a gente trata com nootrópica. Não é, pessoal? A gente trata passarinho aqui no Manejo-JH com nootrópica. Não bota semente. Não bota nada. Então, não tem por que falar de pivite. Mas o pivite, pra responder a sua pergunta, é como se fosse o peito seco. O passarinho fica ali agarrado no bebedor, só bebendo água, só bebendo água e não consegue mastigar devido a ferida, aquele calo que tem na ponta da língua. O Jotagal, meu trinca-ferra, abriu com labicom, polivitamínico, com frutas, com passeios e com banheira. Fernanda Gozava Vaz, boa noite, tamo junto. Vou comprar o labicom hoje. Pode comprar. Pode comprar. Faz lá o teste. Duas gotas durante 15 dias. Descansa 15 dias sem dar o medicamento e depois você vai lá de novo e coloca duas gotas durante 15 dias. Tem gente que tá perdendo essa live aqui, gente. Eu fico pensando. Tem gente que tá perdendo essa live aqui. Tá perdendo essa live, sem dúvida. Tá difícil. É o rei das lives. Sem dúvida, aí de volta. O rei das lives, com certeza. Vai comprar? Vai comprar, você vai ver. Você vai fazer o teste, você vai ver. Valeu, Jotagal. No Trópica de Frutas é bom para o trinca-ferro? Cara, é ótima. Agora, numa casa que tem formiga, no Trópica Frutas é só derrota. Porque as formigas invadem, né? Tem um cara que falou assim comigo, assim. Jotagal, no Trinca-ferro tá cheio de formiga na gaiola. O que é que eu faço? Eu falei, mata o formigueiro. Mata o formigueiro. Qual o momento certo de colocar o medicamento de verme? É um mês antes do... Um mês... É no mês de... Agosto, setembro, né? É no mês de agosto. No mês de agosto, tá? E no mês de dezembro você repete de novo. Então você vai colocar a primeira vermifugação no mês de agosto. E depois vai colocar a segunda, que você vai repetir de novo. Aí você vai e faz no mês de dezembro. É um mês antes e um mês antes de terminar a temporada. Meu passarinho, como selecta no Trópica, tá errado? Seria bom só uma. Não precisava de ser as duas, né? Como junta aí Everaldo Costa. Gente, eu quero pedir a você deixar o like no canal. A live tá bombada aqui. Tá muita gente participando mesmo. Uma live sensacional. Uma live pra família. Uma live pra você que tá em casa e chegou cansado do serviço. Pra você que tá no quarto, aí tá com o celular na mão. Você que tá na sala. Você que tá jantando. Que tá no trampo agora. Que você que é vigilante. Você que tá aí, ó, meu amigo. Que é porteiro. Trabalhando no Uber. A galera todinha que tá curtindo. Lá no Maranhão. Pessoal no Pernambuco. Aí, ó. No Crato. A galera todinha no Caruaru aí. Pessoal do Recife. Alagoas. Pessoal de Mossoró. Lá no Rio Grande do Norte. Um abraço aí pra galera todinha do Rio de Janeiro. Minas Gerais. São Paulo. E pro Espírito Santo. Então, cola comigo no... Cola, 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 cola. Cola comigo no like, galera. Tamo junto. Valeu. Valeu. Um abraço aí pra você. Suem bad. On my fire. Tamo junto aí. Valeu, Labicon. Ó, Labicon. É desse jeito. É duas gotas durante 15 dias. Mesmo que seu trinca-ferro começou a cantar, você não para. Gente, não para. Se parar, já era. Aí perde o tempo todinho. O medicamento. Você tem que dar o medicamento. Você tá entendendo? Presta atenção. Você tem que dar o medicamento 15 dias pra fazer resultado. Não, claro. Porque aí o medicamento, cara, vai tirar aquelas caracas que tem na canela do trinca-ferro. Aquilo começa a sumir. Você precisa de ver. Você precisa de ver. Não vai precisar de passar Labicon. Não vai precisar passar Dolemio. Não vai precisar de passar nada. O medicamento, ele vai revitalizando, rejuvelhecendo o passarinho de novo. Você tá entendendo? Vai deixando o trinca-ferro verdinho, bonito, com a cor dele, natural. Então, cara, perde essa não, menino. Em nome de Jesus, vai buscar esse remédio. Valeu. Tamo junto daí. Boa noite. Você sabe por que em casa ele canta com o Rucuti o Boi. E quando eu saio com ele, ele troca de canto. Na sua casa ele tá acostumado, Leandro. Lá ele dá a segunda nota mais forte que ele tem. Ele dá a segunda nota mais forte que ele tem, tá? E na rua, como ele não tá encontrando adversário pra isso, ele dá uma nota mais fraca. Valeu muito. Bora. J.H. J.H. A melhor vitamina é Labicon? Não. Ô, Ribas. Labicon é uma vitamina boa. Valeu boa noite. Meu trinca-ferro tá defecando muito mole. Leandro, é a comida que você tá colocando. Ele só caga aquilo que a comida tá colocando. Você que tá do outro lado, compartilha essa live no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii. Você passa pra frente porque as pessoas precisam entender isso. Passa pra frente porque as pessoas precisam entender isso. Passa pra frente porque as pessoas precisam entender isso. Cara, pelo amor de Deus. Esse medicamento, cara, ele tava na casa de ração há muito tempo. E eu venho fazendo aqui o manejo com ele há muitos anos. E vou dizer pra você que é só coisa boa. Que é só coisa diferenciada. Tô te falando. Pega lá, amor. Pra mim aquele lá, o revitalizante. Vou mostrar aqui pra vocês. Ou o labicom revitalizante ou o labicom vitamínico. Qualquer um dos dois é muito bom. Labicom revitalizante ou labicom vitamínico. Eu acho que eu vou ter aqui o vitamínico. Aqui, ó. O vitamínico. Tá aqui, ó. Esse aqui, cara, ó. Eu vou tirar pra vocês verem aqui, ó. Cara, compra lá. Eu não deixo faltar aqui, não. Isso aqui vende que nem água. Olha aqui, cara, ó. Esse aqui é o labicom polivitamínico. Pode ser esse aqui também, meu irmão. Chegue lá. Pegue a bênção. Ó como é que tá aí. Tá daquele jeito pra você receber sua vitória. Tá aqui, meu querido, ó. Duas gotinhas. Dá aquela balançada. Pra ele poder ganhar aquela consistência. Você tá com o problema de passarinho careca? Passarinho que não nasce pene na asa? Passarinho que tá com aquela caraca na canela? Passarinho que tá... Aqui, ó. Labicom polivitamínico. Polivitamínico. A caixinha tá aqui, ó. Aí, meu amigo. A caixinha tá aqui, ó. 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 Vem bula. Vem a bula dentro explicando. Vem a bula. Aqui, ó. A bulazinha tá aqui, ó. Vem explicando aqui a bula. Tá bom? Então, cara, ó. É uma dica e tanto. Entendeu? A gente precisa de cuidar da saúde do nosso passarinho. A gente precisa cuidar da saúde do nosso passarinho. Valor aí, ó. Dezessete e cinquenta. Tamo junto aí. Jh, meu tricapéu tá cantando bem alto. Porém, não está dando boi. Porque tá frio, né, Mikeias? Tá frio ainda. Aí, pai. Sou Bahia, hein? Wilson. Tamo junto. Um abraço aí pra galera da Bahia aí, ó. Aí, ó. Live tá bombando, cara. Live tá bombando. Não dá nem pra acompanhar todo mundo. Mete o dedo no like aí. Você que não deu like, rapaziada. Eu vou comprar amanhã. Já tá cá encomendei meu voador de um metro e cinquenta. Valeu. Tamo junto, Luiz. Valeu. Defecano mole. Não. Bão. Dá banana ou maçã. Não. Maçã. Banana não, Luiz. Maçã. Goiaba. Berinjela. Pimentão. Você tá entendendo? É abobrinha. Dá bastante folha. Essas coisas tudo ajudam o trinca-ferro na alimentação dele. Todo. Ribeira, Pombal, Bahia. Juntos na live. Valeu, Ademir. Valeu, Luiz Cláudio. Valeu. Tamo junto aí. Valeu. Walter. Me abandonou aqui hoje, hein, rapaz. Um abraço aí pra minha mãe. Ela assiste você. Ela chama Val. Val. Um abraço pra você, minha querida. Olha, é um prazer ter você aqui, Val. E o Walter é seu filho, tá? Vocês são muito queridos aqui. Olha, Val. Um abraço e um forte night pra você. Valeu. Na sua opinião. Na sua opinião. Como fazer trinca-ferro ter valentia? Eu tenho que incentivar. Primeiro de tudo. Eu tenho que incentivar. Criatório Mestiços Paraguai. Seja bem-vindo. Eu tenho que incentivar. Tudo no trinca-ferro é a base de estímulo. Isso teria que começar nele como filhote. Seria melhor. Mas já que talvez a grande maioria que eu tô falando aqui não tem pássaros filhotes. Seria através do canto de celular, na trocação à distância. Isso tudo aí estimula o passarinho a querer cantar, a dominar o território e ficar mais fixo ali, defendendo sua postura. Bom, no nosso ponto de vista. Eu não sei se a gente conseguiu responder a altura pra você aí, meu amigo. Folha de bolo. É bom pro trinca-ferro é ótimo. Valeu. Tamo junto aí. Boa noite. Pode dar também pera? Pode. Guaianazes aí, a galera de Guaianazes aí. Um abraço pra vocês aí. Landinho, eu tô no Paraguai. Hoje aqui você é fera, meu amigo. Valeu, Wilson. Tudo bem, querido? O Jefferson. Valeu, Marcos. Olha a galera que tá chegando aí, ó. Olha o povo que tá chegando aí, ó. Eita mistério. Tá chegando a galera boa do canal aí, ó. Agora sim, hein. Valmir chegou. O Wilson. O Bruno. O Átio, ó. Chegou aí também. O Marcel. Tamo junto. Rodrigues. Agora sim. Agora dá uma levantada nesse negócio. Bem que eu penso também. Valeu aí. Seja bem-vindo aí, Criatório Mestiços. Cara, fica à vontade. Essa casa é de vocês. Tá, pessoal? Pode ficar à vontade aí no canal. Tá bom? JH Fruta, Pão. Ou a fruta do Conde. É boa. A fruta do Conde. Beleza? Boa noite, JH. Boa noite, Aguinaldo. Tudo bem? Tudo bem, cara. Você já deu pera? Com certeza. Pera, frambuesa, cereja. Entendeu? Essas coisas tudo trinca-ferro come. Se você tiver um qualquer para gastar, meu querido, é muito bom. Valeu aí, meu amigo, correndo atrás do resultado. Seja bem-vindo. Marcelo Macedo. Da Foz no Life. Tamo junto. Um abraço aí. Valeu. Um abraço aí. Meu trinca-ferro. Cadê ele aqui? Cadê? 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 Cidade aí. Deixa eu perguntar. Eu tenho um trinca que tá fazendo um repasse. Ele fica no meu serviço. E quando eu estou perto de fechar, vejo que ele começa a bater fogo. Pois é, rapaz. O trinca-ferro tem essa mania mesmo de chegar de tardezinha e ele começar a bater fogo. Ele começa a bater fogo. Começa a bater fogo. Era a hora de você botar uma banheirinha pra ele tomar banho naquele horário. Valeu, Ribas. Sempre coloquei labicom. Valeu aí, Eduardo. Aí, o Atila Quintino aí, ó. Meu amigão, cantando na madrugada. Passa pra mim, Atila. Passa esse trinca-ferro pra mim. Sim, o meu trinca-ferro adora pera. Valeu, meu trinca-dora pera. Valeu, Aguinaldo. Boa noite, sou iniciante. Seja bem-vindo, Leonardo. Primeira temporada comigo. Já tá cantando. Quando vou ver na gaiola, ele vem bicar meu dedo. Cheio da fibra. Mestre, fala comigo aí. Do Arguile. Coração top. Melhor manejo a você. Parabéns, meu irmão. Então, olha só. Tá faltando 20 pessoas pra gente bater 300 likes nessa live. É uma média que ela tá chegando pra gente aqui muito bonita. Falta 20 pessoas. Eu tenho certeza que essas 20 pessoas, Deus preparou elas. Elas estão aqui pra dar esses 20 likes que faltam aí, tá? Pra gente poder bater esses 300. E digo uma coisa pra você. Deus sabe o que faz. Não se preocupa, não. Deus sabe o que faz. Só vamos trabalhando devagarzinho aí. Que devagarzinho, na humildade e disciplina, a gente vai chegando aí. Olha, não dá, cara. É muita gente, cara. É muita gente. Muita gente aí. Eu tô com o Renato aí, ó. Renato, Márcio Turbo. Ô, Márcio, ovo cozido é muito bom. Valeu. Tamo junto aí. Um abraço aí. Meu trem café imperador deus cantos. Bom dia, seu Chico Boi. Oi, seu terrível. Saiu da muda cantando cada vez mais. Valeu, Jair Pereira. Chega aí TV, horário. Só alegria na live. Como eu faço com três gaiolas em casa? Você vai ter que descobrir, José. Você vai ter que descobrir. Valeu. É muito bom. Leonardo, pássaro fibrado. Tamo junto. Jh tá na época da manga, da manga, da berinjela, da pimentão, da banana prata, da banana maçã. Dá tudo pra ele que ele gosta. O Titicão gosta. É, o Chama Chico. O Estevão. O Picharro. Esses são os muitos nomes que o Trincaferro, ele é conhecido no Estado Brasileiro. Com certeza. Valeu, Jh. O Orozol também é muito bom. Mas Orozol é já outro esquema. Não é esse esquema aqui. O Orozol é outro esquema. Não é esse esquema aqui. Tá entendendo? Eu tenho o Trinca cantando muito, mas tem hora que começa a dar surdina. Não tem problema. Deixa ele. Qual distância deve deixar os dois Trinca o mais longe possível, Ribas? Valeu aí. Devo deixar, com certeza. Dá um like aí, né? Não, Ronald. Dá um like aí, gente. Aí, falta só 11 pessoas. Doce, doce, doce como mel. Ó, glória. Se não for com a ajuda de um profissional, não entra não, hein? Não entra não, sem dúvida. Como posso fazer abrir canto? Passeios, alimentação, um bom voador, Jeane. Você tá entendendo? Tem que ter disciplina. Todo dia que você for levar seu Trinca Péu pra poder passear, ele vai abrir canto. Todo dia. Valeu. Já me mostrou que canta dois cantos. Canto liso. Canto do Paraná. Gostei muito. Valeu, Leonardo. Milho Verde. Top demais. Valeu, Gilberto. Tem um outro Trinca Péu que já está mais preparado domingo, se Deus quiser. Vou levar ele numa roda. Qual preparação? Faço. Ele é seco, Gilberto. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Não se faz assim. Você falou pra mim que já vai levar domingo. Você acha que existe uma preparação, Gilberto? Desse jeito? Hoje você faz. Já é aqui terça-feira. Hoje é terça-feira. Você vai levar no domingo. Depois você me conta, Gilberto. Tu me conta. Não pode não, Gilberto. Aí fica ruim. Falta oito, hein? Falta oito. Falta oito. Agora! Tamo junto. Valeu. Não tá na época, Gilberto. Deixa quieto. Banana da terra é ótima. Banana da terra, Marcelo. Live tá boa demais. Live tá... Hoje a live vai... A live vai até meia-noite hoje. Alô, mano. Vai até meia-noite. É só o tempo de eu ir ali. Vou botar aqui uma musiquinha. Vai até meia-noite hoje. Ah, Deus Todo-Poderoso. Valeu aí. Tamo junto aí. Boa noite. Depois do aprendizado. Cheguei. Chegando. Falta cinco. Ô, glória! O meu tá cantando. Escutou. Cantando, mestre. Valeu. Qual o tipo de fruta? Todas. Legumes? Todos. Principalmente o repolho roxo, Leandro. Valeu, Gilberto. Tamo junto. Legumes. Valeu. Tamo junto. Um abraço aí. Cadê aqui, meu querido? Aqui. Vai correndo demais. Vai correndo demais. Valeu, JH. Meu trinca-ferro. Ele está melhorando de canto. E agora... Olha, Aguinaldo. Eu fico muito feliz por você, cara. Você está um cara batalhando aí há tanto tempo, né, cara? Então, cara, melhor notícia que você está me dando, cara. Gostei muito de saber isso aí de você. Obrigado aí, todo mundo. Vai deixando o like aí. Vai chegando. Se a gente bater 300, está na mão de Deus. Só está na mão de Deus. Porque essa live aqui está muito emocionante. Está muito top. Está diferenciada. A minha rapaziada toda está aqui no canal. Gilberto está aí. Não, eu estou dando um descanso para ele. Já tem uns 20 dias que estou dando bastante. Mas o problema é que você tem outros pássaros. Você não tem só ele. Esse que é o problema. Pássaro de torneio tem que viver sozinho, Gilberto. Infelizmente, é ele e a fêmea. Tem que ter fêmea. Se não tiver fêmea, não vai. Ô, Glória. Bateu mais do que era para bater. Eita mistério. Ô, Glória. Aleluia. Salve, tropa dos fátios. Graças a Deus. Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Tamo junto aí. Boa noite. Muita boa conversa. Valeu aí, Jair Francisco. Um abraço para você. A Vitrincanto. Canturil. Matheus Giovanelli. Tamo junto aí, Matheus. Um abraço. Tamo junto aí. Arnaldo Silva. Boa noite aí, Adaildo, né? Like da TV em um celular, JH. Dei like na TV e no celular. Valeu. Obrigado, Tiago. Verdade. Tem que ser paciência para ter um resultado. Claro, ninguém consegue resultado no mesmo dia da semana. Eu acho que esse negócio é passar de 300, hein? Ele está sozinho em casa, mas tem que criar sozinho. Tem que criar sozinho. Passarinho para torneio tem que viver sozinho. Ele tem que viver sozinho. Ou você tem dois cantando no mesmo ritmo, ou você tem um macho e uma fêmea. Ano passado, o Trincaferro não aprontou. Será que esse ano apronta? Não sei por que, Leandro, que o seu passarinho não aprontou o ano passado. Esse ano, depois da muda, veio com um canto diferente. É o mesmo canto, Leandro. É o mesmo canto. Só que ele não cantou para você. Você não tinha visto ainda. Pode, pode. Hidrovite é muito bom. Valeu aí. Estamos ficando acostumados só no moído. Valeu aí, meu Trincaferro. Ei, gaiola. É novo de gaiola. Tem que ficar em gaiola. Trincaferro novo de gaiola. Tem que ficar em gaiola. Aí, a live está bombando. A live está bombando aqui. Está bombando. Se você souber o tanto de pessoas que entram e saem numa live, não aprende muita coisa. Porque a pessoa acha que pegou a informação que ela queria e vai embora. Aí, outro dia, volta de novo. Volta de novo porque não conseguiu. Foi quantos lá que lá? Aquele lá? Foi 300 e quatro aquele lá? Não. Do cara. Foi quanto lá? Pois é, pois é. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos chegar. Vamos chegar. Vamos chegar. Posso dar alface? Não. Alface, você pode dar um pedacinho bem pequeno, uma vez no mês. Porque deixa o pássaro sonolento. Valeu. Aí, eu não tenho pressa. É isso aí. Caramba, a live está bolada hoje. Gente, a live está bolada hoje. Está bolada. Isso aqui está um fenômeno, isso aqui, hoje. Hoje, isso aqui está um fenômeno. Eu nunca vi, nunca vi. Já está marcando agora. A esposa está aqui fazendo a cotação aqui, dizendo aqui para mim entrar no assunto. Não é possível. Obrigado aí, rapaziada. Vamos lá. Vamos aquecer esse negócio aí, hein? Bota para moer. Valeu. Tamo junto. Rosane, tudo bem com você? Eu quero que você me ensina a manusear. Já pegou o número de telefone, Rosane? Pega o número de telefone aí e entra em contato comigo. Se for seu esposo, melhor ainda. Tamo junto. Já foi para 311, hein? Já foi para 311. JH entra cantando muito na banera. Depois, certo tempo, começa a falta de fêmea e falta de preparação. Trincaféu que não macheia, mestre. O que você me disse? Pássaro bom demais. Pássaro maduro. Pássaro top. A única vitamina que eu dou para os meus pássaros é vitagoldo potenciado. Pois é, você precisa conhecer o restante da família. Quem tem pressa come cru, come mesmo. Olha, eu estou vendo um montão de gente puxando 315. Já foi para 315, ó. Foi para 315, hein? Diminuiu aí, não, né? 315. Ó, todo passarinheiro tem que entender que esses caras que estão puxando trincaferra agora, esses caras estão tudo para perder a temporada. É? Você sabia disso? Você está puxando trincaferra agora? Para você, em setembro não tem temporada. Sua temporada deve ser ali até o finalzinho de setembro e mais nada. Acaba a temporada do cara. Vocês estão botando uns passarinhos que é de setembro para cantar simplesmente no mês de junho. O que que tem a ver isso no mês do frio, gente? Não. Não pode, gente. Não vai nisso, não. O moído aí fica pesado. Alex Vaqueira, eu te amo. Me abandona, não. Que isso, meu príncipe? Delícia. Valeu aí. É, JH, boa noite. Cheguei atrasado. Ô, Anderson, chegou na hora. Você chegou, foi na hora. Agora que o moído está bom. JH, Marcos, Felipe, fora da época. Fora da época. E tem gente que não sabe disso. Todo trinca-ferro que estão puxando agora está fora da época. Está fora. Ah, mas meu trinca-ferro está cantando muito. É porque seu trinca-ferro é dessa época. Seu trinca-ferro é dessa época. Agora você que está com trinca-ferro na muda. Cadê você que está com trinca-ferro na muda? A notícia é boa para você. Você que está com trinca-ferro na muda. Você que está com trinca-ferro cantando baixinho. Levanta a mão para receber a vitória, irmão. Foi o ano todo que você esperou. Agora está chegando a sua hora, cara. Está chegando o momento para você ver seu passarinho cantar. Para você tomar posse daquilo que eu falei com você lá no mês de janeiro, cara. Você vai ver. Agora você vai se emocionar com o que você vai ver. Trinca-ferro canta o dia inteiro. Sua mulher vai brigar com você dentro de casa. Sua mulher vai brigar com você dentro de casa. Você vai ver, cara. Eu não estou jogando praga no seu casamento, não. Mas a sua mulher vai brigar com você dentro de casa, mano. Valeu. Tamo junto aí. Pimenta, fogueia? Não. Não fogueia. Ela estimula. Aí está no Pix aí. 350 será? Eu acho que vai até mais longe, Matheus. Eu acho que vai até mais só depende de vocês. Aqui o canal bate quanto vocês quiserem. Aí, ó. Vocês quiserem, vocês ajudaram a gente. Estão ajudando até agora. Olha aí. Vocês que estão levando o canal. É vocês que estão levando o canal. Por isso que eu falo. O passarinho, ele é muito forte. Ele tem o poder. Nós temos o poder. Você está entendendo? É vocês que estão levando o canal aí, ó. Eu só estou respondendo a dica que vocês estão querendo aí, ó. Valeu? Valeu aí, Lucas. Fernando. Achar a pareia para o meu trincaferro. Não consegui. É difícil, Lucas. É muito difícil. O mês de julho é só quadrilha. Estou te falando para você. Não acho o seu zap. Ô, Rosana. Está no número do Pix aqui, ó. Na tela. Está bom? Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Número aí para quem precisar de ajuda aí, ó. Está aí, ó. De graça aí, ó. Ninguém está cobrando nada. Toma. Toma. Está aí, ó. Valeu. Deixa o like no canal. Que eu estou falando que o negócio está quente hoje aqui, hein. Aí, ó. Está aí na tela. Totalmente de graça. Não cobra nada. Está aí para ajudar quem precisar. Agora, se tiver errado, eu vou puxar a sua orelha. Está bom? Valeu, Macedo. Como está o Tenebra, J.H.? Está top. Eu vou mostrar para vocês aí, Patrícia. Valeu. Estamos juntos aí. Você é o mestre. Vamos juntos aí, J.H. Qual o melhor momento para usar o Orozol? Agora. Agora, William. Agora é o melhor momento para usar o Orozol. Aqui em Guarulhos já está rolando muita baderna, porém não leva o meu trincaferro, não. Pode até levar, Atila. Leva de longe. Esperando ansioso a temporada. Gente, ninguém está falando para vocês não puxar o trincaferro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui para vocês aqui, para vocês manter o passarinho de longe, escutando de longe. É, com certeza. Tem gente puxando o trinca que está faltando pena. Não é não, Luiz? Você já viu isso? Eu já vi isso aí também. Aí, o que o Luiz está falando aí? Não é eu que estou falando, não. É o Luiz que está falando. É, com certeza. Fala, mestre. Fala comigo, Alexia. É bom dar frutas e legumes todos os dias, sempre que puder. O melhor possível. Até que seu passarinho possa se equilibrar. Está entendendo? Até que seu passarinho possa se equilibrar. Com certeza. Eu vi uma dica de colocar terra preta no fundo da gaiola. Pode colocar quantas vezes. Você viu aonde, Gilberto? Aonde foi que você viu? E eu queria saber agora. Gente, vou perguntar para o Gilberto. Gilberto, foi aonde você viu? Tem que tomar cuidado, Zé Corubu. Valeu. No máximo, eu levo para a pracinha. Está bom demais. Dois trincas aqui. Posso deixar eles trocarem canto de longe. Vai bombar o celular, JH. Minha alma aguenta. Estamos juntos, Givanildo, apressado, come cru. Meu, está cantando no repasse. Valeu. Bora lá, gente. Pô, está faltando isso, não é não, Pablo? A galera está devagar aí, pô. Nós estávamos batendo bem aí. Fomos para 324. Paramos em 324 aí. Mas está bom. Deixa Deus trabalhar. Valeu, Gilberto. Estamos juntos aí. Como é que você está? Com você. Um beijo, Gilberto. Então, você sabe que é certo, né? E eu vi aqui no canal. Já peguei o teu. Valeu, Everton. Já cobriram aí no manejo. Estamos juntos. Obrigado aí. Valeu. Silva Landim. Tem um trincas faz 18 anos comigo. É uma máquina, não é não, Wilson? É uma máquina. É uma máquina. É uma máquina mesmo. Você está entendendo? Esse medicamento aqui, ó. Esse medicamento aqui. Grava aí. Tira o plinth. Tira o plinth. Esse medicamento aqui, ó. Esse medicamento pode fazer a sua temporada. Ser a melhor temporada que você já teve. É. Esse medicamento aqui, ó. Mete o dedo no like. Porque isso aqui dá trabalho para fazer. Esse medicamento aqui, ó. Ele pode ser o medicamento que vai salvar a sua temporada. Você torneísta. Você que puxa na roda. Você que está com o passarinho cantando baixinho. Com a barriga encostada no puleiro desanimado. Você que está com o trincaferra aí, ó. Canta dia sim, dia não. Cagando mole. Eita mistério. Aqui, filho, ó. Isso aqui, ó. Pode salvar a sua temporada. Tira o plinth. Tira o plinth. Tira o plinth. Tira o plinth. Para não dizer assim que eu não lhe falei. Tira o plinth. Tira o plinth. Valeu, Mauro. Tamo junto aí. Cheguei. Boa noite aí. Boa noite, Mauro. Tudo bem, cara? Valeu. Tamo junto. Atrasado. Mas chegou na hora. Terra no fundo da gaiola. Valeu. Qual o nome do medicamento? Labicom polivitamínico. Valeu. Samuel Henrique Bernardo. Boa noite, Samuel. Chega dando like para a gente bater aí, ó, gente. A meta do canal. Qual o nome? Não está dando para ver. Labicom. Vou escrever, gente. Aí, gente. Está aí para quem quiser aí, ó. Labicom polivitamínico aí, ó. Labicom polivitamínico. E aí, 330. Agora vai. O Alexandre chegou aí, ó. Está aí, pô. Pode pegar aí, ó. Obrigado aí, querido. Foi você que deu, né, Liliane? Qual o nome está dando para ver aí? Tamo junto. Já botei, né? Ó, a galera está bombando, gente. Essa live está muito animada. Essa live aqui é a live mais animada que eu já vi. Entendeu? É a live mais animada que eu já vi. Nós estamos aqui, cara. Não para nenhum minuto. A galera está pegando a dica aí. Sem dúvida. A galera está chegando junto no canal. Muita gente aqui, ó. Já tem muita gente aqui no WhatsApp aqui, ó. Já tem muita gente aqui no WhatsApp, ó. Já tem muita gente aqui no WhatsApp aqui. Tem muita gente aqui no WhatsApp. Olha só, gente. Tem muita gente que no WhatsApp aqui. O telefone está bombado. Eu estou aqui com quem? Boa noite. Eu tenho que perguntar. Meu trincaferro encapa o outro. Ele já deixa o mais de... Não demora mais. Debaixa o mal. Boa noite. Me... JH, tudo bem? Deixa eu te perguntar. Meu trincaferro escapou. E peguei outro. Ele já tem mais de um ano. Demora mais para deixá-lo bom? Aí eu vou responder, né? Demora. Mas só depende de você. Pronto. Está respondida a primeira pergunta aí para o amigo aí, ó. Já está respondida aí, ó. A primeira pergunta para o amigo. Com certeza aí. Já está aí a primeira pergunta para o amigo aí, ó. Está junto aí com... Você pode mandar aqui para o WhatsApp aqui que eu respondo na hora. Já tem outra? Outra pergunta. Márcio Turbo. Está aqui comigo, hein? Ó. Márcio Turbo. Cadê o Márcio Turbo? Vou mostrar a foto do Márcio Turbo aí. Olha aí, ó. Márcio Turbo aí, ó. Mostra ele aí para a gente aí. Aí, o garotinho aí, ó. Tamo junto aí. Valeu. JH, o que você acha do Potenay? Um medicamento muito bom. Manejo muita dedicação. Troca, está no... O trinca está no repasse? Pode. Esse aqui é o medicamento para dar para ele. Esse aqui é o medicamento para dar para ele. Valeu, Márcio. Tudo junto. Valeu. O trinca está no repasse. Aqui, ó. Medicamento para dar para o trinca a ferro no repasse. Vou mostrar assim, porque de frente o medicamento fica ruim para mostrar. Aqui, ó. Medicamento aí, ó. Tamo junto aí, tá? Você que não viu aí o medicamento aí. Valeu. Boa noite aí, Michel. Boa noite aí. Valeu. Axla. Ó, tem mais gente aqui, tá? Tem mais gente aqui, ao vivo. Aí, ó. Ao vivo. Vou ligar para ele ao vivo. Aqui, ó. Aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha o batom aí, ó. Aí o batom aí, ó. Olha ele aí, ó. Eee, batom. Você já gosta de um moído, hein? Como é que você tá, meu brother? Bem, aí, graças a Deus. Eu peguei um aí. Faz uns... Ó, não vou medir para ter uns 15 dias. Não tô com o braço de ver ele cantar, não. Mas eu quero pegar a instrução dele, com o beso, com o quinto. Vou até o fim. Ó. Deixa eu terminar a live. Nós vamos bater no papo à medida que for terminando aí. Beleza? Tamo junto aí. Um avivo. Valeu. Você tá vendo aí, cara? É desse jeito. A vida é com simplicidade. Ninguém vence na vida tentando desfazer de ninguém. Quando o caixão entra pra dentro do buraco, só vai você e o caixão. Você não leva nada. Então, cara, faça amigos. Tenta ensinar isso aqui, cara. Tô te ensinando. Isso aqui, cara. Isso é o maior valor que tem, cara. Você conhecer essas coisas. Valeu. Tamo junto. Valeu, Wilson. É, já tá legal o que você acha do pulmão, medicamento. Boa noite. Manda um abraço aí pro meu amigo Hugo Leonardo. Valeu, Hugo. Um abraço pra você aí. A galera todinha aí. Um abraço aí pro amigo Hugo Leonardo, lá de Brasília, né? Boa noite, Santa Catarina. Tirou onda ao vivo. Meu trinca-ferro derramando muita comida. Que comida você oferece pra ele, Alexia? Qual é a comida que você oferece pra ele? O problema tá na comida que você tá oferecendo pra ele. Bora, galera. Tamo junto aí. Trezentos e trinta e oito. Pessoal aí, parece que desanimou. Humildade é tudo. Valeu. Voltei. Bora. Calma aí. Tamo junto aí. Esse trinca aí, cantando no fundo. Deixa ele, Wilson. Deixa ele, Wilson. Valeu. Tamo junto aí. Tem mais gente. Ao vivo. Tem mais gente ao vivo aqui, ó. Aí, ó. Tem mais gente, ó. Olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês ao vivo quem é que tá aqui comigo, ó. Aqui, ó. Aí, quem tá aí comigo, ó. Quem é esse rapaz aqui? Quem é esse rapaz aqui? Quem é esse? Quem é esse aqui na foto aqui, ó. Tá aqui comigo, ó. Ó. Olha aquele aqui, ó. Olha o que ele mandou pra mim, ó. Ele vai reconhecer aí, ó. Ó. Olha aí, os passarinhos dele aí, ó. Tá vendo aí? Então, o que acontece, cara? Ele falou, o seu manejo aqui é o Marlon, de Teresópolis. Marlon, quero mandar um abraço especial pro Marlon, de Teresópolis, que já tá aqui no meu zap aqui, já, ó. Valeu. Cuidado com o Zé Corubu, J.H. Valeu, um abraço. Tá cantando o manejo melhor do Brasil. Valeu, Raul. Valeu. A galera que tá aqui, ó. A galera tá entrando aqui. E já tão aí, já. Entendeu? Já tão aqui, já, ó. Entendeu? Todo mundo tá aqui, pessoal. Então, não tem essa, não, meu patrão. Pode vir, que eu vou te ajudar. Se você não comprou esse medicamento aqui, você compra esse medicamento. Não dá uma de inocente, não. Chega lá na casa de ração, Joe. Vai lá e procura lá pro seu medicamento lá, que vai fazer todo o diferencial. Tem mais gente aqui, ó. Tem mais gente aqui. Ah, tem mais gente aqui. O Bruno, lá de Santa Catarina. O Bruno mandou pra mim aí, ó. O vídeo aí, ó. Tamo junto. Um abraço aqui de Florianópolis, Santa Catarina. O Bruno aí, ó. Valeu. Um abraço pra você, Bruno. Um abraço pra você que tá do outro lado aí. Valeu. Gostei muito de falar com você. Valeu, Rosane. Um abraço pra você. Tamo junto. Eu quero ser o Zap. O Zap tá aí, ó. O Zap tá aí. O Zap tá aí. Pra todo mundo aí, ó. O Zap tá aí pra todo mundo no canal, tá, pessoal? Então, gente. Presta bem atenção. Tem mais gente. Tem mais gente. Tem mais gente. Ô, Glória. Jh, 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 comprei uma voadeira e tô seguindo o seu manejo. Não falou nem o nome. Como é que é o nome desse menino aqui, gente? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Deixa eu mostrar aí pra vocês aí. Dá o like aí no canal, gente. Quem gostou do vídeo, dá o like no canal. Não esquece, não. Quem é esse daqui, ó? Olha ele aí, ó. Ô, Batom. Tô vendo esse moído aí, ó. Tamo junto. Quem é esse daqui, ó? Tamo aqui. Já, já, já chegou aqui, já. Já mudou a foto. Ó, o outro já também já chegou. Esse mesmo. É, esse aí mesmo. Esse medicamento mesmo. Labicom revitalizante. Esse aí. Ao vivo. Pra todo o Brasil. Falta pouco para os 400 likes. Falta pouco, mas eu tô achando que a galera tem que incentivar mais. A galera tem que incentivar mais. Mas aí, ó. Quem ele tá assistindo aí, ó. Aí, ó. O Márcio Turbo aí, ó. Aí, o Márcio aí, ó. Assistindo o JH no telão aí, ó. É, moleque. Valeu, Márcio. Tamo junto aí. Um abraço aí. Mandei um vídeo pra você ver no seu manejo top. Valeu, Marlon. Paulista Pernambuco. Manda um alô aí. Valeu, Paulista. JH, meu trem caféu no voador. Ele tá cantando bem, mas na gaiola não quer cantar. Aí, você deixa ele na gaiola. Carla. Aí, você deixa ele na gaiola. Não tem por que você ficar com ele lá dentro do voador e ele não quer cantar, não. Tem que manter ele na gaiola pra ele poder pegar condicionamento com você. Ele acostumar com você. Aonde você levar, sem dúvida, ele vai cantar. JH, meu trem caféu tá no voador. Ele tá cantando bem, mas na gaiola não quer cantar. Pega na gaiola. Bota na gaiola. Não tira da gaiola. Enquanto ele não cantar na gaiola. Valeu. Tamo junto aí. Então, gente. São vários tópicos que eu tô trazendo aqui pra vocês. Esse tópico da alimentação. Essa questão da saúde do passarinho. Cara, como é que o passarinho pode ficar careca? E ninguém cuida. Careca, cara. Você tá vendo que seu trem caféu tá ficando careca. Não pode, irmão. Você aceitar isso, não. Não pode. Você tá entendendo? Não pode. Eu queria 12 likes hoje. 12. Se você me desse 12 likes hoje, eu tava satisfeito com você. Sabe por quê? Porque nós viemos tocando na ferida. Não pode. Você tá vendo que tá ficando careca? Cara, bota esse passarinho pra tomar sol de imediato, meu irmão. E não bota ele na parede onde ele tava. Porque os piolho, o parasita, tá tudo ali, cara. Tá tudo ali. Valeu? Tamo junto aí, ó. Quem é esse daqui, ó? Quem é esse daqui? Esse aqui parece ser famoso, né? Cadê ele? Quem é esse daqui? Aí, ele aí, ó. Ei, batom! Tamo junto aí. Valeu, um abraço. Olha aí, ó. O que ele vai falar? Boa noite, meu amigo. É o Michel. Não dá, não dá. Quem tá com música, não tem como, né? Falta só 11 likes. Valeu, Felipe Santos. Brotei. Até que enfim, né, Felipe? Pelo amor de Deus, né? Você ia me deixar na mão agora, Felipe? Nesse momento? Não, não pode, não. Valeu. Mano, não acaba você cantando o hino nacional do que um like no manejo top. Poxa, é a Ariane. Infelizmente, é assim, cara, que acontece. J.H., fala comigo, Everton. E quantas gotas de abitrim vermifugo eu devo servir? Isso você vai seguir a bula. No medicamento vai vir te explicando. Falta só 9. 9 likes faltam. Isso aí, Everton, tem que ser levado muito a sério. Você tem que seguir a bula, cara. Todinha, do começo ao fim. Só que é o seguinte, Everton. É no mês de agosto que você vai vermifugar. No dia 1º de agosto, você já pode começar a vermifugar, cara. Tá bom? Valeu, Felipe Santos. Um abraço pra você, meu garoto. Você que tá do outro lado de todo o Brasil, compartilha com seu primo essa live. Compartilha com seu irmão, com seu cunhado, com seu vizinho. Compartilha com o Zé Corubu da sua cidade. Compartilha no seu WhatsApp. Tá faltando só 7 likes, hein? Valeu, J.H. Tamo junto aí. Giovanni Madeiras. Encontrei os meus outros canais. Só pra deixar o like. Obrigado, Giovanni. Você é o cara, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Everton Silveira, sim. Eu escrevi ele aí. Tamo junto. Então, cara, o que eu vou falar pra você? Não deixa seu trinca-ferro dentro do banheiro. O cara que fica deixando o trinca-ferro dentro do banheiro, não pode, gente. Trinca-ferro dentro do banheiro, não pode. Você tá entendendo? Trinca-ferro dentro do banheiro, não pode. Trinca-ferro dentro do banheiro, fica rouco. Trinca-ferro dentro do banheiro, tem repasse de muda. Trinca-ferro dentro do banheiro, pega friagem. É. E isso? Trinca-ferro dentro do banheiro, pega friagem. Pega muita friagem. Você tá entendendo? Passarinho que dorme em garagem. Ele fica muito desequilibrado. Não consegue cantar direito porque não sabe quando é dia, quando é noite. É muito complicado. Então, cara, não faça isso. Se você tá do outro lado aí, cara, e você tá deixando seu trinca-ferro dormir na cozinha. Não, não, não. Não pode. Vita Gold, posso dar quantas vezes por semana? Então, duas gotas durante 15 dias. Deixa um like, galera. Valeu, tamo junto aí. Meu marido, Fábio Ricardo, pediu pra dar um like. Obrigado, Débora. Um beijo pra vocês, tá? Tamo junto aí. JH Erba de Santa Maria é bom. Top. Demais. Meu trinca-ferro foi smoothing. Não para de cantar. Gosto do seu conhecimento em trinca, Reginaldo. Tamo junto, irmão. Falta três likes. Falta dois likes. E o pau vai quebrar agora, maluco. Tamo junto. Obrigado às famílias. As pessoas que estão ajudando aí, gente. A gente tá muito emocionado com isso aí. Por quê? Porque, cê sabe, a gente tá aqui fazendo esse trabalho o dia inteiro. Obrigado, gente. Obrigado. Deus paga vocês aí, tudo que vocês estão fazendo. Valeu, boa noite aí. Aguentaram tudo comigo aí, gente. Aguentaram duas horas de live aí. Domingo levei meu trinca-ferro na roda sem nunca ter visto outro de cara. Sem fêmeas, sem manejo. Consegui tirar o primeiro lugar. Quanto que você tirou na média? Quanto que foi o canto? Quanto que foi a cantada do seu trinca-ferro? José Souza, diz pra mim, por gentileza. Quanto que foi a cantada? Quanto que foi a cantada? Depois da dica do canal, meu trinca tá cantando bem alto. Valeu, Thiago. Alexandre, dentro do banheiro é lugar shampoo. É isso aí. Meu trinca-ferro me vê, começa a pistar em uma cheia. Mas canta igual canto na gaiola. Não faz porque tá pronto ainda. É isso aí. Como eu vou servir esse medicamento que você está indicando aí? Sem ter época pra servir. Leandro, é universal. Entendeu? É em todo o tempo de vida do pássaro, Leandro. Você quando compra o medicamento, é porque você, Leandro, você tá sofrendo por antecipação. Calma. Lá tá escrito assim, ó. Em todo o tempo da vida do passarinho. Tá entendendo, Leandro? Pode ficar tranquilo, Leandro. Que aqui a gente só indica o que é bom. Pode ficar tranquilo, tá bom? Valeu, aí, Genival. Valeu. Tamo junto aí. O meu trinca tá muito antes de começar a cantar. O canal tá bombado. Caraca, velho. Ó, esse canal tá bombado. Bombado, bombado, bombado. É o mistério. Ô, Glória. Deixa o pau quebrar. Vamos junto. Tenho saudades do meu trinca. Ficou comigo 12 anos. Mas Deus sabe o que faz, né? Valeu, Landinho. Mandei uma mensagem pro WhatsApp. Valeu. Só que tá começando a cantar 3 da manhã. 78 cantos. Segunda marcação. Tá doido. Só isso? Só 78? Giovanni Medeiros aqui também tem um canal. E é monstro as coisas aleatórias sobre pássaros e paixão pelos pássaros. Como é que é o nome? Paixão pelos pássaros. Manda o link aí no canal aí que eu vou entrar lá no seu link lá, pô. Vou deixar uma moral pra você lá, tá? Vou falar que você vem no meu canal, que você foi um cara muito educado aqui com a gente aqui. Muito obrigado aí. Cara, ó, aqui é sua casa, mano. Você pode ficar à vontade. Pegou um trincafé desconhecido. Ele caiu no repasse. Dei diversas rações pra ele. Mas ele não pega. Só come fruta, que é novo de gaiola. Coloca a ração enfinhada na banana que ele vai comer. Tem um voador aí. Nossa, mãe de Deus. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Ó Deus, muito obrigado. Olha essa live aqui, cara. Essa live aqui, cara. Tá bombada. Gabriel Ribeira e o Caio, o Marcos, Leandro Oliveira. Cara, Valfran, doce, doce como mel. A live tá bombada, gente. Tá muito bombada mesmo. A live tá espetacular, bicho. Espetacular. Meu trincafé não tá corrido no voador, mas não está cantando ainda. Bota na gaiola, sai com ele pra passear. Irmão, você falou do Labicom. Eu só não entendi até quando eu devo dar. Pois eu falei aqui, Ribas. Eu falei que você vai oferecer duas gotas durante 15 dias. Eu falei isso aqui, porque você entrou logo depois. Mas eu falei. Valfran, Dionel, Marcelo. Tamo junto aí. Levei meu trincafé no torneio domingo. Primeira puxada, 131. Aí sim. O José é 55 em 10. E 78 na segunda. Foi bom ou ruim? Foi ótimo, José. Eu tava aqui só de sacanagem com você. Foi muito bom. Tá? O importante, José, é que você foi campeão. Isso aí que conta. Valeu. Como eu faço pra botar mansarrão pra cantar rápido? Não faz. Só se você passear com ele o dia inteiro. Só se você puxar ele o dia inteiro. Rapaz, o telefone tá disparado aqui, ó. Soldado do Rio de Janeiro. Soldado do Rio de Janeiro aqui, ó. 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 Não é brincadeira, não. Tá aqui, ó. 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 Aí, ó. Aí, ó. O negócio tá bombado. A telinha acha que tá branca. Como é que tá, ó. Cheio. Tá cheio aqui, ó. Eeeh, batom. Toma um like aí. Valeu. Valeu. Todo mundo aí. Obrigado aí pela moral que vocês estão vendo o canal aí, ó. Valeu, Carla Barbosa. Cláudio Dias. Boa noite. Atrasado. Nunca tá atrasado, Cláudio Dias. Você sempre chega na hora certa. O Rio Grande do Sul. Ligados nas dicas aí. Obrigado aí pra galera do Rio Grande do Sul. gente, que bombado cara, que bombado, gente fica com Deus aí, obrigado pela moral, obrigado por tudo, papai do céu abençoe vocês com certeza, mais do que nunca quero agradecer o José quero agradecer o André Gomes quero agradecer a Carla quero agradecer o Gabriel, Cláudio Dias Dionel, Caia Morim Alexandre Danta, o Wilson Leandro Oliveira com certeza, tem uma galera muito bacana aqui, gente muito legal quero agradecer aí ao Márcio tamo junto, valeu um abraço pra você, Wilson Luiz valeu, valeu Everton valeu galera, valeu Brasil valeu amigos que Deus venha abençoando vocês aí e que vocês venham trazendo aí muita dedicação, muita paz muita alegria aí, que Deus possa fazer com vocês aí o diferencial, nada de puxar trinca-ferra agora, quem tá puxando trinca-ferra aqui agora, tá perdendo na temporada, sem dúvida JH do Pássaro de Fibras Origens do Futuro chegou, paciência é tudo valeu galera, batemos isso malas ganas eu que Beleza ganas o Albert